TEMPESTADE DERADEIRA A minha direita, a minha esquerda, nós temos o Danilo jogando com o Cassius Boa noite, sou o Danilo, tô jogando com o Cassius, paladino de Tauron E é isso aí, tô aí pra tentar defender o grupo, tentar continuar vivo e é isso aí Cassius, qual é a sua comida favorita? Comida favorita? Isso É uma boa pergunta, João Né Você pode dizer que é salada também, mas é critério O que que o Minotauro come nessa? Grama, cara Cabe de tudo, cara Olha, talvez churrasco de boi, por que não? Eles consideram aí um boi-família? Não, tem um texto sobre isso em algum lugar oficial Sei lá, coloca aí o João ali assado com o Feno O João ali assado com o Feno E depois nós temos o Ricardo jogando com o Calil E aí pessoal, aqui é o Ricardo Vamos causar dano nesse pessoal E sair dessa Donjão vivo, que é a prioridade Cara, é tipo um piro, eu ia dizer que a gente saia morto daqui É, pode ser É primeiro da maldição, até que é uma coisa boa E qual é a combina favorita do Calil? Pão 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 É Só que depois Depois nós temos aqui Parofa, né Depois nós temos aqui Naco Sendo jogada pela Marinês Olá, boa noite Estão aqui Vamos Só quero sair viva, não morta hoje É isso aí E qual é o seu pré-favorito, Kinako? Chá Chá Faz sentido Depois nós temos o Fim Jogado pela Costela E aí pessoal, eu sou a Costela O Fim é um bardo Tá aí pra inspirar todo mundo Ajudar esse povo a bater E é isso aí E qual é a sua pré-favorita? Sei lá Porco no rolete Olha o molho madeira Nossa Que exótico Que é rico, né Tem que ter uma frescura Exótico O pato favorito é leite com pera E o maldinho da geladeira Tadinho 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 E eu não posso ficar sem meu da noninha de manhã E depois E a corte é a noite Tá lógico E depois nós temos o Fock Lau Jogando com ele mesmo E aí pessoal, aqui é o Fox Tô jogando com Ah, de novo Eu sou um cristalheiro arcano Dessa aventura E eu estou brincando de Escolher quem vai me prender Dessa vez Aí eu acho que dessa vez Estão os dois faladinhos brigando Pra ver quem me prende E qual é a Comer favorita do Fox? Rapaz Amor platônico com paçoca Não tem como É feito de amor verdadeiro Tem paçoca nesse mundo? Agora tem Agora tem É Kennell E depois nós temos o Fael Jogando com o Arsene E aí galera Eu sou o Fael Jogando com o Arsene O Arsene é o oráculo da Fênix Ele tá aqui Meio que pra manter o grupo vivo Pra eles continuarem lutando Pra curar eles E De vez em quando Surgem umas visões aí Que auxiliam o pessoal Em alguma coisa Mas É isso Ele tá aqui pra manter Todo mundo Vivo e lutando A gente já falou Pra você parar com as drogas Né? É Com essas alicinações E qual é a sua Comer favorita do Arsene? Vixe Ah é Fênix? Sei lá Flango, né? Não sei Flango assado Flango assado Você come seu deus? Flango frito Sei lá Você come seu deus? Cadê o meu deus agora? Dentro da barriga Beleza Vai que ela ressuscita dentro de você Nossa, cara Obrigado Cara, isso é um problema É épico Beleza Vamos então A uma breve recapitulação Vocês estão A pedido do Barão Gerhard Que vocês encontraram Há bastante tempo atrás Na fazenda dele Viajando pelo mundo Tentando encontrar Os artefatos Que pertenciam Ao Esquadrão do Inferno E impedir Que a Tormenta Consegue colocar a mão Nesse primeiro Enquanto vocês viajavam Por aí Vocês encontraram Essa mulher aqui Gwendolyn Greywing Ela é uma nobre De Belefé Uma nobre menor E segundo ela O castelo Em que ela E sua família morava Aparentemente Foi dominado Por algum tipo de força De criatura Vocês Foram atrás dela E descobriram que Na verdade O castelo Foi ando por vampiros E começaram Então a tentar Libertar o castelo E as pessoas Em volta do castelo Que estavam sendo Meio que de reféns Pelo castelo Eles representam Todas as crianças Da cidade no castelo E outras pessoas E estavam tentando Libertar o castelo Dessa força maligna Explorando o castelo Vocês encontraram Algumas criaturas Entre elas Um Caixão Mímico Uma Armadura Fantasmagórica Que andava sozinha Sendo um cavaleiro Destindo-a Um Nightmare Um monte De crias vampíricas E Este garoto aqui Henry Chaud Ele é Pelo sobrenome dele Segundo se ele for verdade Um dos Nobres Das famílias Mais importantes Do reino de Allen Uma das três famílias Que governam o reino Então ele é um nobre importante Ele era Ele morreu Vocês mataram ele Mas Vocês também Contaram coisas boas Enquanto exploravam O castelo Entre elas Uma Filactéria Da Positive Channeling No corpo De um padre Um padre Como era ele mesmo Esqueci Ah Era mó bono O nome do padre Putz Que nome do padre Agora Padeu Acho Não Gente Qual é o nome do padre É feio Você não lembra agora também Eu tinha gostado O nome do padre Depois a gente Depois a gente tem que Passar algum ferreiro Para dar um jeito Nessa aparência Desse negócio Bem E vocês acharam Isso no corpo do padre Mais algumas coisinhas E também encontraram O Fox Surgiu No meio do nada Dando um tiro Na cabeça Na minha cultura vampírica E surgiu a vocês É verdade Depois a gente tem que Começar com o Fox Quem diabos É o Fox Mas deixa isso Para depois A gente parou Quando exatamente A gente tinha que Tirar as crianças Daqui né Vocês pararam Sim Vocês tinham subido Vocês estavam nessa região Aqui que fica No primeiro andar No terra do castelo Basicamente E vocês estavam Investigando Como tirar as crianças Daqui Vocês estavam Tentando Pegar cordas E sar as crianças Pela seteira E mandar elas embora Basicamente Sacar as crianças Pela janela E a Gwendolyn E acompanhando A cidade Isso Isso Tá Bom Eu acho que Primeiro a gente precisa Tirar a Gwendolyn Daqui Botar ela lá pra fora Se preferências Em segurança Tinha alguma passagem Que a gente Conseguia fazer isso Senão né A gente ia ter que Voltar tudo lá dentro Vocês tem que descer Aqui Nessa escada Aqui atrás E lá Vocês chegam Até as crianças Essa porta Dá pra onde? Não Mas a gente Precisa tirar A Gwendolyn Daqui também Ela ia lá fora Sair ali No pátio principal Então Se as escadas Darem lá pra fora Talvez A gente Se a Gwendolyn Saia Não Entra do lado Do portão Que a gente Entrou Vai dar no meio Do pátio Onde tinha Uns arqueiros Ainda É melhor Tirar pela seteira Se o cavalo Dela Tá lá Ela sai correndo O cavalo A Gwendolyn Passa pela seteira Acho que Eu não Passa pela seteira A Gwendolyn Passa pela seteira Acho que não Acho que não Tá Tipo Vamos voltar Em segurança Em segurança Para o estábulo E tirar Tipo Fazer a Gwendolyn Conseguir sair Daqui em segurança Eu acho Que se ela Der uma corrida Com o cavalo Dela Talvez ela Consiga Passar pelos moros E não Ser atingida Não sei O cavalo Deve dar pra cacete Eu acho que Consigo Passar por lá Com o cavalo Não se preocupem Tá Mas de qualquer forma É bom a gente escoltar Ela até a sala Até lá O estábulo Que a gente não sabe O que aconteceu E na volta Depois que a Gwendolyn Sair A gente Passa pelo porão De volta Em direção As crianças E traz elas Até aqui E vai colocando Elas em unho Protegendo elas No caminho Eu tô com a cheve Das crianças Lá das selas Perfeito E Marinês Era Inácio Era o padre Inácio Em padre Inácio É isso não Isso Eu não ia conseguir jogar Eu tava pensando O nome do padre Eu fui no episódio passado E fui assistir A partezinha rápida Só pra vir com a blog Muito obrigado Agora eu tô mais tranquila Beleza Então vocês descem De volta pra essa escada Por onde vocês entraram Basicamente Né E vocês vão descendo Um a um Aí Qual que é a mais Short de vocês Cassius Cassius Acho que Não precisa procurar Armadilha Mas Então Se a Marinês Pode ir onde ela quiser Então tá Então é Cassius Na frente De qualquer forma É o Cassius Acho que eu É É o fim Que ele consegue atacar De longe Cassius Sim Ah Beleza Pega eu Fox E o Calil No final Calil tem cover de todo mundo Ok Aí Cassius Deixa o Calil então Ver se ele quer ir no meu lugar Eu vou atrás Se for o caso É que não vai fazer diferença Eu acho Se for uma linha reta Tipo Pra ele não ter cover Ele teria que na frente do caso Se ele ter um cover E ter zero cover Não faz muita diferença E vocês descem a escada Vocês estão Aqui Não Vamos lá Podem ir seguindo Que medo Aguando ali Anda Você tá travando Eu chego aqui Na pontinha E dou uma olhada Sem Cai Se você consegue mexer Ela Não consigo mexer Ela não Consigo Vou dar pra mim Só vocês mexerem Nela Peraí Eu não tenho Aquele NPC Que fica parado No jogo Eu sei Eita Meu Deus E agora Pulando E empurrando Assim Aqueles NPCs De videogame Que tipo Ficam te seguindo E de repente Tipo Você tem Também Eu cheio pra trás E você não vai Porque tipo Tem um NPC Lá atrás E você não consegue Passar por ele Eu ainda acho Que ela tinha Que ficar com a gente Do que mandar Ela com as crianças Eu acho Que por questão de história Ela seria legal Estar com a gente Ela sugere Assim Sabe Por que você Tomando o cara Noivo Com as crianças É o que faria sentido Storywise Eu acho melhor Ela não levar as crianças Eu digo Pra ela E digo Epa Você não pode Me suçar Eu estou Sobendo Com o Estão De Adelis Ah Gwendolyn A gente até Poderia fazer isso E por mais que Ele tenha se mostrado Bastante prestoso Nossa causa E nos ajudado A gente realmente Não conhece ele direito Pra deixar ele sozinho Com as crianças Você tem razão E além disso Eu acho que é melhor Voltar com as pessoas Com as crianças Acho que talvez Se voltar pra lá Com as crianças Eu consigo Convertir as pessoas A se rebelar E talvez Ajudar A Sim E você é melhor Do que ninguém Que tem o poder Pra passar pela ponte E conseguir Convercer os guardas A deixar ela passar Mas eles já correram De lá Não sei Saíram de lá Ou eles estão lá Eles foram embora Eles foram embora Eles foram embora Desde o início Ok Bem Cassius Você dá uma leve espiadinha Aí pela porta E você vê um grupo Relativamente grande Pode dar uma espiadinha Pode se colocar ali Um grupo relativamente grande De soldados Em posição de armas Prontos pra tentar Tipo Lutar Sabe Basicamente Eles estão virados Pra porta? Estão Eu volto aqui E falo pra eles Tem Pelo que eu consegui ver Tem Pelo menos Sete Sete Guardas ali Inclusive um deles É um daquele Todo armadurado E todos eles Estão virados aqui Pra porta Eles não te viram? Não Rolaram Meus poderes de stealth O boi stealth Eu acho que a gente pode voltar A gente pode sair Pela outra Pela outra porta A gente vai sair no meio E entra por trás É a gente poderia pegar Pegar eles pelas costas Mesmo Podia até inventar Numa granada Também Ou a gente só ignora eles E deixa eles aí esperando a gente A gente trava essa porta aqui Pra eles não seguirem E vai embora Tem alguns arqueiros com eles? Tem Tem pelo menos Três Ah Fox Esse é seu nome Certo? Uhum Quantos arqueiros você disse Que viu lá em cima? Você sabe dizer São os mesmos? De memória Eram quatro Eu acho Ah esse Minha memória não está muito boa É como se Eu tivesse estado Há semanas atrás Lá em cima Aguenta ali e fala Aqui na parte de baixo Do castelo A gente dormitória Dos guardas Eles estivessem dormindo E acordaram com a comoção Do nosso combate Com os morcegos Teve bolas de fogo E coisas assim Naquele combate A gente dá a volta A gente tranca Essa porta Ela dá a volta Lá pela outra porta Pronto O que aquela porta Vai dar mesmo? No meio do pátio A questão é que Podem ser outros guardas É isso? Mas Deve estar todo mundo aqui Pelo amor de deus Nossa A vanissão não é tão pequena Assim Ele tem mais guardas Do que isso Considerando Todos eles Eliminar metade Dos guardas daqui Isso provavelmente Já deve eliminar Uma boa parte De possíveis ameaças Que a gente tenha Se a gente for pra vir E a gente leva As pessoas pro lá Protege eles Até amanhecer E volta pra cá Com força total Pra enfrentar Os vampiros E quem tiver sobrando Falou Como que tá agora? Mesma coisa A gente vai ficar com a Gwendolyn Pelo menos eu acho que sim Não sei Com as outras pessoas Então tipo Eu acho estranho Deixar ela sozinha E a gente continua sem ela Tipo a gente tá vindo aqui Pra teoricamente Dar um cabo No irmão dela E no pai dela Ou sei lá Até no tio Avô Beslavô Cachorro Não sei O que é que tem Eu acho que tinha um cachorro Também É verdade Tinha E eu acho que seria bom Ela estar presente Afinal de contas São parentes dela E Foi ela que veio pedir ajuda Eu acho estranho A gente Continuar seguindo sem ela Eu pergunto O que o Kalil Fim E o Cassius Acham O Fox Não Porque ele Não decide nada Eu acho que a família dela Eu acho que ela Realmente devia estar junto Sim Tipo Eu concordo Tipo A gente pode Tentar Sei lá A gente Ah você não precisa ver Essas coisas A gente faz pra você Mas tipo Se existe alguma chance Dela querer Sei lá Se despedir Ou Ou tentar conversar Com eles Ou tentar entender O porquê Ou coisas do tipo Eu não quero negar Um monte Com conversa Ah faz sentido mesmo Bem se minha opinião Contária Eu realmente Quero estar presente Quando Encontrar meu pai E meu irmão Mas Eu entendo As crianças E tirar elas daqui Realmente é prioritário Temos que cuidar dos vivos Depois ficamos com os mortos Então Mas a gente ia com você Pra cidade E lá a gente Dava um jeito Se for o caso A gente Enquanto a gente Tá discutindo Tá o povo dançando Na sala Não sei Mas A nossa ideia inicial É dar cabo Desses guardas Que estão por aqui Assim A gente elimina um pouco As defesas do forte O castelo E Sair com ela E as crianças Levar eles em segurança Durante a vila E passar a noite lá A gente Tipo Chama todo mundo da vila Pra ficar numa casa Uma casa grande Que tiver Alguma coisa assim Onde caiba todo mundo E a gente faz Vigias durante a noite Assim Se Alguém tentar fazer alguma coisa Com o pessoal da vila Durante a noite E a gente consegue De uma maneira De certa maneira Conseguir proteger eles E nesse meu tempo Eles não estarem mais aqui Quando a gente voltar Mas Sinceramente não acho Que eles vão abandonar o castelo Então faça assim Alguma coisa assim De eles Trazerem reforço Ou coisa do tipo Se a gente Não tentar dar calma Das coisas agora Eu não sei se eles Seram reforços humanos Pra trazer Só se Talvez eles Desesperassem Transformar sim Esses soldados Que estão atacando Em vampiros Bom Vamos Tentar eliminar O máximo de soldados Possíveis Para que isso Não aconteça No caminho Então O que faremos agora Deremos a volta Deremos por esse caminho Qual é a estratégia de vocês Vamos acabar com os que estão aqui E quem mais estiver No nosso caminho A gente Tira eles De uma possível Chance De eles se transformarem De vampiros E Amanhã A gente volta Com força total Certo então Vamos A gente vai pegar a cama Pra fazer cover De novo Sim ou com certeza Tendo cama A gente faz cover Se precisar Cama Cachão A gente entra nos caixões E sai andando Como nós vamos voltar Pra cidade descansar Pessoal Vamos dar tudo E demais Eu já vou deixar ativado Calma Calma A gente também No céu Você vai conseguir descansar Ainda temos que Existe a possibilidade De eles Atacarem a gente Durante a noite Ou virem com força total E tentarem pegar a gente De surpresa Mas A gente vai torcer Pra caso eles façam isso A gente esteja Preparando Preparado o suficiente Que eles não pegarem De surpresa E que nem saia ferido Vale a pena Dar uma Não for Uma Coisa final Aqui Mas não gastar tudo Minha preocupação É Se eles resolverem Queimar a casa Ou A vila Tipo Com todo mundo lá Bom Dependendo do tempo Que a gente sair daqui Será que a gente consegue É grande a vila? Não Tem muita gente Não Não Era bem pequeno Era bem pequeno Será que a gente consegue Mover Todo mundo Pro moinho? Moinho nunca dá certo Na história Moinho sempre pega fogo Põe na igreja Mas é algum lugar Abandonado Eles não vão saber Que a gente foi pra lá Teoricamente Eles gastariam mais tempo Pra fazer isso Isso é fato Bom Vamos sair daqui Lá A gente vê Depois Então A gente decide E discutir isso Enquanto a gente estiver Lutando contra os guardas Ok Eu vou Entrar em stealth Hoje eu vou Deixar ativado O bagulho Beleza Vocês vão chegar Pé na porta E Opa Rolei errado A gente vai chegar Pé na porta Batendo todo mundo Enquanto a gente Discute o que a gente faz Com as crianças Beleza Poderhounds Ativam então Vamos pro bom Enquanto a gente Chuta a porta Então Aquela criançada Cadê Pega uma cama Aí Cassius E dá Cover Pra nós Prioridade É o pé na porta Depois Deixem os dois Buffs ativados Beleza Inclusive Seria bom A gente voltar Mesmo Porque acho que o Finn Gastou bastante Dos Buffs dele Olha Eu tenho 12 turnos Cacete Achei que você tinha menos Tá bom ainda Exato Finta inteiro É o Inspirar Coragem E o Flag É Beleza Primeira dia é você Calil Calma Te rola a minha iniciativa Ah desculpa Acho que falta o Fox Também rolar E a Gwyndolin Bom De qualquer jeito Eu vou aguardar A ação do nosso Tank E pra frente Primeira dia é você Calil O que você faz Minha maior Eu aguardo o Cassius É porque o Tank Saiu em último Beleza Fox O que você faz Sua vez Vai todo mundo Depois do Cassius Iniciativa pra quê Então né Eu vou Assim Depois do Cassius Todo mundo já falou Vai depois desse aqui Esse aqui É a nossa parede Eu trouxe a iniciativa Ah o Cassius rola E a gente vai depois É bem isso De uma vez Bota depois do Cassius Beleza Eles Eles ouviram Vocês conversarem atrás Não foi Totalmente Stealth Os vinhos gritando Há pessoas ali Preparem-se para o combate Preparem-se para a encranca Beleza Então a galera Tá Se preparando Vocês ouvem Flechas sendo Colocadas Nos seus axes Ou sendo puxado Sabe Vocês estão se preparando Eu já tô escondido Cara Inaco É sua vez Bom Eu tô A porta tá fechada Não Ela tá aberta Vocês deixaram ela aberta Claro É Senão ia passar Pro outro lado E Então vou Vou ficar aqui Vou agir Depois do Cassius Eu tô em Stealth O Caio Rolei lá em cima Stealth 29 Beleza Pim Sua vez Depois do Cassius Cassius Sua vez Depois do Cassius Agora Boa O Cassius Fala que vai Depois do Pim Assim que você Coloca sua cara Três flechas Aliás Quatro Cinco flechas Na sua direção Que bom que a gente Esperou o Cassius É A gente pegou As camas É Eu falei Pra pegar a couve Você vai pegar As camas E você vai pegar A cama Você vai pegar A cama Na verdade Ah não Então Então não Quanto se fosse A Vai na fé Vambora Quanto se fosse A Cassius Eu podia ter pego As camas E dado pra ele Então Caio Não sei se você Consegue pegar Por conta da sua força Tenho dez É difícil É difícil Quanto se fosse A Cassius Vinte e seis Cara E você Ao cair Você vê aqueles arqueiros Submirando em você Assim E você vê cinco flechas Os arqueiros de trás Atirando E os dois que te tiram Também Flechas em você Você levanta o escudo Cara E cinco flechas Pregadas no seu escudo Pode que eu te alugino Pessoal Foi um super tiro Olha pra trás Ainda bem que a gente esperou Né Eles não tivessem esperado Eles prepararam a ação Pra tirar Basicamente Bom Mas eu também não Eu também não sei Como é que a gente vai passar Com aquele povo lá Né Seria melhor eles Tirem pra cá Chama eles aí Cassio Ah Espero mais um todo O Cassio dá um charge Neles Ou eles chegam Eu não sei Mas seria bom que o Cassio Sanda-se pra frente Porque senão a gente não quis fazer nada No combate Você pode andar Você só deu um passo Eu acho Você pode contar um dano Cara Ele consegue entrar em full defense ainda Se ele andar Sim consegue Cara Vai um pouco pra frente Até um pouco depois da porta E sei lá Se encolhe Que aí dá tempo de a gente chegar Pode ser Quando você tá passando por aí Você ainda tem que ter um lanceiro Daquilo lado Ele bate com a lança dele Quando você tá passando pra frente dele Caramba Que que é isso? Tento cação não Vamo voltar Sempre da hora Volta Bato no seu escudo também Pá Cara Isso é aquela cena Sabe Todo mundo batendo no Cassio Ele entrando Com o escudo na frente Pum E soate Sabe Pum Só desmetralhando Com as flechas Batendo com a Com a lança E cara Ele nem sente Para nem ver nada Eu vou Vim até aqui É Full defense da quanta De ac 4 Só que você não ataca Nem ataca por possibilidade Eu não sei se Bom É porque eu tô pensando em usar o shield of faith Mas ele me acerta daqui Opa Quem? O lanceiro Acerta Mas ele já atacou esse turno Ele não Então Ah Que oportunidade Imagina sim Ele pode Ele pode Tem razão Então eu vou Entrar em full defense Beleza Calil Sua vez Ah Vamos ver o que dá para fazer aqui Dar uma olhadinha Aqui Vou andar até aqui Os arqueiros Estão esses daqui Isso Eu vou mirar nesse daqui Eu acho que Meu druke tem uma frente Ah mas não tem que meter a opção Beleza Bom Só dou após dar um ataque Porque eu andei Né Isso aí Cara E você atira Mas tem muita gente na frente E tal Você tem que mirar muito bem E tal Você acaba perdendo A oportunidade certa de atirar E atira E pega no barril Aí Puf Se pular no barril Com essa pazar água Pelo barrigo Assim Tshhhh Poxa Sua vez Eu posso Vim furtivo Até essa quininha Para dar um tiro No povo Pode Arrola furtividade Ele arrumou já Deixa eu rolar Deixa eu rolar aqui A furtividade Hum Skull Uh Se eu não garante Que eles tem menos 10 Para perceber Quase que está em batalha Ou alguma coisa Eles não percebem Pode ficar tranquilo Eu vou atirar no blindado Beleza Então você vai para o lado Anda aí Mira a sua pistola E atira nele Por estar atacando A cinza Que está fatigada Tá Pode atirar Eu tenho visão do Pox Acho que todos tem Sou poderoso Desculpa aí Cara Arma de fogo Ignora a armadura Da galera Armadura é normal Sabes escudo Armadura e tal E ele está fatigando Mas a cadeira é 10 E faltam 2d6 Do furtivo E tem o bônus Do fim Adicionando aí já O bônus do barbo Então é 9 9 de dano Mais 5 de sneak attack Você anda para cá E dá um tiro nele Foi mais um do Point blank Beleza Você vai lá E dá um tiro Na armadura Quando o cara explode E ele E ele E ele apenas grui Arsene Sua vez Ah meu link Está com a Gwendolyn O Finn O Kalil E o Fox E eu toco Akinako E shield Oden E Akinako Você se sente Abençoada Pelo Arsene Sente que todo dano Que você tomar Metade Vai para ele Não tomei muito dano Sua vez Pode deixar É Eu vou Espera aí que eu fiz merda Na minha ficha Mas eu O Shadow Clone Eu tenho que Fazer do meu lado Ou eu posso jogar Para frente Eu acho que é do seu lado É só para te proteger Não é uma coisa Que você usa para Fazer outras coisas Só para te proteger mesmo Ah só para avisar Que nós temos Mais um bônus De deflection No C.A. Aí você tem mais um Em todos os servos Tá Ah é Fazer essa Mais um de resistance Se ela tiver uma capa Não conta Mas isso Ô Caio Se eu vier para cá Eu fico com o cover Desses dois aqui Porque eu estou Atrás do barril Assim Assim ó Aham O problema é que eu vou Para aí fazer o que Ninguém está indo para aí Você tem que voltar Cassius Eu vou Acabou no agir ainda Eu vou para frente também Eu vou depois do fim Então Deixa ali que depois Eu vou Fim Sua vez Vamos lá Esse maluco lanceiro Está onde? Está aqui Aí do lado Ele está bem aqui? Sim Se você dá mais um passo Ele acerta Está com oportunidade Ele está Quadrado de trás Na verdade Está aqui ó Neste quadrado Aqui ele tem alcance Ah tá É então É isso que eu queria saber Então eu vou atacar ele Aqui Ele está aqui Beleza Você só chega aí Com a sua lança E ataca o lanceiro Cara Vamos tentar de lança Então Vamos ver quem é o melhor lanceiro Ok Você é o melhor lanceiro Não precisa nem atacar Você bate com a lança Ele bloqueia com a lança dele De volta Sabe Ataca assim Parece que ele está lutando Artes marciais Aí sabe Parateira Vira com o Mifu Aquele Aquele Estauro de bastão É Às vezes o blindado Cara O blindado é um passo pra frente E Enfia Molinstein no Cassius Com tudo que ele tem Ah Mas o Cassius é uma montanha Cara Você está totalmente Com o seu escudo na frente Boqueando assim Sente o impacto da massa No seu escudo Mais nada Pinaco Sua vez Eu vou Placar pro canto Que a coisa eu subo ali nos barris Beleza Então você vai andando E se esconde ali atrás Você está com cover ainda Essa stealth provavelmente É Eu estou com stealth E eu vou Quem Ninguém me viu então Não né Rola o stealth Que a gente descobri agora Mas acho que está rolando sim Eles não são muito perceptivos Não tinha recebendo Fica tranquilo Então eu vou O lanceiro não tinha tomado dano Por causa do Fox Não Ele atacou o blindado Atacou Ah é que eu não estou conseguindo ver a vida do blindado Tem um caixão em cima dele Ah Eu vou atacar o blindado Então E como eu estou em stealth Um Mais dois Beleza Você vai andando aí Com o seu arco na mão Esconde atrás Da pilastra Aqui Vira o arco no blindado E atira Pá Espera que Minha ficha está difícil É Uma merda Hein Nasci nem dois Eu consegui Pô se no blindado Cara Você tira uma flecha A flecha baixa A armadura Olha pra você Gwendoline Beleza Ela anda duas vezes Chega até aqui Com a espada na mão dela Gritando Bem Veja a espada da China Ele dá um passo pra frente E bate em você Cassius Columnsword Ele Mas cara Isso é uma muralha Você está com uma defesa total Você sente um impacto no seu escudo Mas nada Nem te arranha Veja os arqueiros Os arqueiros vão mirar Um na Gwendoline E dois no fim Oi Primeiro vai na Gwendoline Duas flechas na Gwendoline Quanto é ser a dela Rapaz Eles deram um crítico De arco nela Ah Gwendoline Faz isso com a gente não Vai embora Uma flecha bate Assim de Vasgale No ombro dela E a desviada E a outra Vai em cheio Acerta no peito dela Uma parte A armadura Deu frágil Enfia A flecha No peito dela Ela Gota um pouco de sangue Assim Porque é sempre ela Calma Ela vai salvar a gente Eu tenho certeza E agora É no fim Quanto você é ao fim? 15 Beleza Eu acertei dois tiros em você 22 de dano Nossa senhora Os dois tiros juntos Vamos embora daqui Beleza Vez do lanceiro 1 O lanceiro 1 está aqui na sua frente Ele vai tentar te atacar Ele vai me matar Isso sempre Pega a lança dele E te ataca Mas você bloqueia com a sua lança Espadachinho número 2 Ele dá um passo pra frente E ataca o Cassius Com tudo que ele tem Cara Cassius você não sente nada Além do sistema de defesa alta Comecei eu rolo mal A galera rolo 19 Comecei eu rolo 7 2 A minha C vai muito além Da minha armadura É menino Sua vez Cassius Bom Vou sair do full defense Atacar Atacar Eu vou atacar este senhor aqui Beleza Esse é lindo Se eu caso tivesse de um Um cleave agora Sim É mesmo né Eu Eu posso dar full attack Né Saindo do Pode pode Tranquilamente Tiro o escudo da frente Já vou com o machado E E o shift E não Eu acho que tá Unistatical Tá Cara Eu acho que não Acho que é o Costelante Esse é a pintura do Costelante É No multio Costelante Cara E Você tá gravando os bônus do Finn Aí já né Seu ataque Sim Sim Cara Você errou os dois Tipo O golpe de machado Quase pega Mas ele Tipo Abaixa no último instante E a chifrada Apenas resvalda na armadura E passa reta Você faz um risco A armadura dele Sabe um pouco de faísca Mas você erra o ataque Calil Sua vez Você viu os arquivos Sendo miséria Enfim Tem duas flechas fincadas No braço dele É É Bom a gente começar a causar dano Gente Parou 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 É Eu digo que ele tá Tão lotado de gente Na frente O cover ainda é Um só É O cover não é um só Não pode ser Se é uma pessoa Se é um dos de Corinthians É o mesmo Ah mas o bônus Que o fim tá te dando Já deve estar Praticamente anulando Claro Muralhas sem olhos Caramba gente Beleza Beleza rola de novo O treze Oh vamos embora Gente Vamos mudar Volto Vamos pra trás Volto e fecha a porta É Beleza Você só errou Você podia ter tirado Isso agora né É Eu podia Mas sabe como que é Não é assim que funciona Você dispara duas flechas Só que tipo Elas batem As pilastras Aí e não chegam Nos arqueiros A segunda O 17 não pegou Também né Não Não pegou Também Lembra que é Tipo em menos C4 Aí e tal Sua vez Fox Eu vou andar Matos arqueiro Matos arqueiro Fox Só vai ficar no grupo Se você ajudar a gente agora Senão a gente tira do grupo Aquela bola de fogo aqui no meio Sabe Que pega só os caras Eu não sou lá e vou tão alto não Galera Calma Dá seu jeito Tá Oi Eu vou fazer o que eu posso Eu corro pra cá Eu olho com o blindado de novo Oi Eu sinto muito Mas você pede E socorre dessa sua armadura grande Aí eu carrego Uma magia de fogo Você tá em rende dele Tá Ele vai ter a oportunidade em você É Exato Eu vou Como é que rola de concentração É Lá na página de magia Você tem o road concentration Só rolar A dificuldade é 15 Mais o dobro do nível da magia Mas o ataque de oportunidade Se você estiver tirando com a arma Acho que ele te dá também Também dobro Mas Nesse caso É mão flamejante Esclosa Aí vai pegar nos três Aí não É só com geração Só com geração Ah você vai atacar os arqueiros Ou Não É só os caras aqui da frente Ah tá Os arqueiros tá longe Beleza Então é só rolar na defensiva É Então faço uma coisa bem épica Os arqueiros não mirarem em mim Que é verdade cara É verdade Nossa uma coisa bem épica Eu tô tentando Pronto Tava configurando aqui Que tava com o diabo Eita Concentration Tá concentrado menino Se concentra aí Abre as mãos E desfere uma balada de fogo Nos caras aqui Pô Aí sim O ar se envolveu Mas tá orgulhoso O CD Você sentiu o cheiro né Ah É É Desfim dezessete Beleza Nenhum deles passou tá Tô falando todo mundo inteiro Ih cara Você vê As criaturas Pitando dentro de suas armaduras Sem muito dano Eles estão vivos Eles estão bem machucados O barulho brindado Tá quase morto cara Ah sim Sua vez Eu só digo Vocês ainda podem desistir Toma 5 aí Ars Ah é Então Finn Kalil Fox Gwendolin Quem tá com 5 de dano Acho que é só o Finn A Gwendolin Só o Finn A Gwendolin Tá Tá Com nem 5 de vida Com um de vocês Eu venho aqui pra frente E Eu vou tomar flechada Aaaaa 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 Levanta as mãos pra cima Bora começar a luta Então Eu acho que eu vou voltar a dormir Eu não devia estar aqui Eu vou embora Eu vou pegar o meu espada Eu vou começar batendo essas pessoas Caramba Tá difícil hoje Tá difícil Meu Deus do céu Vamos todo mundo voltar pro seu castelo É Não Eu nem vou sair me aventurar Vou lá Tenho uma vida boa Você acha Vem 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 Ele vai BATER NO MAGO 17 Pega Fox Não Uh rapaz Vocês que vão dar uma sada na cara Bate na Proteção mágica Uh rapaz Ele vai bater em você Tipo E eu na sua cara Assim Parece que já barrei Invisível Dá o golpe E na sua vez Fecha a porta do seu quarto Ô Caio Aqui eu fico com o cover dos arqueiros Né Esse negócio é grande o suficiente Se eles ficam ainda na posição cristão Sim Ele te acerta Tem total cover lá Tá E eu vou por aqui por cima Pra não pegar Ataque de oportunidade do blindado E vou pra cá Tá Beleza Vou aqui por cima Você vai escalando os barris aí Usando a sua habilidade De gata Você vai escalando os barris Subindo, subindo e subindo E desce aí Tem mais o Tá flanqueando com o Cassius Né É Isso aí Isso aí Enfia E você corta Assim Cara O blindado Na frente dele É uma Uma Aorra de salinha gigantesca Atrás dele Bem na bunda Tá aberta a armadura Nossa Nossa Vai lá E Tá A Sola Sola Cycle E ele Sangra Assim Soltando os intestinos Por trás E cai Consciente Antrax Bota o gif do mil anos de dor Eu sabia que alguém ia falar isso Mas eu não tinha falado nada Eu não acredito que foi você Não acredito A traquinha voltando aqui Logo na bunda Beleza A A A Gwendoline Aproveita essa Brecha Essa deixa Pro cara não tá mais aí E avança em direção aos arqueiros Ela passa por aqui Chega até aqui Ela vai ganhar uma trépanheira Desse Espedachim aqui Ataca ela E ele erra Baixa a armadura E resbala E ela chega aqui Cara Com a Ela tem uma lança também Ela chega aqui Com a lança dela Ela quer ficar Não Funcionando aqui Não Ela chega com a Ela chega Com a lança dela e dá lançada no Archer 1 e ela acerta 17 de dano aliás tem o bônus do fim ainda né, então não é 17 então é 30 mas ela não pega a sua bandeira 30 de dano rapaz, como que 17 foi pra 30 meu bônus é bom é, desculpa 19 de dano podia ter ficado quieto né mas se quiser deixar 30 eu não ligo perdeu a oportunidade ela tá aqui mesmo pra tentar pegar 30 de dano ela conseguiu ameaçar a área deles beleza, espadachinho número 1 beleza, espadachinho número 1 dá um passo pra cá de ajuste e ataca você, Cassius com a long sword dele 17 não te pega, imagino eu né então só bate na sua as pernas musculosas de minotauro e você nem sente coxa grossa coxa grossa nossa senhora ai gente, tá difícil aqui hoje tá difícil coxão mole, coxão duro, cupim o Archer dá um passo pra trás e atira na Gwendolyn porém, ainda tá na remessa dela então vai gerar uma oportunidade ela só bate com a lança ai senhora ela acerta doite de dano e o Arqueiro atira nela e acerta os dois ataques que eu vou passar ação e crava duas flechas no peito dela achou não tanto, mas achou o Arqueiro número 2 ele dá um passo pra cá e agora ele tá fora da alcance da lança dela e duas flechas nela acho que acerta a Tioca, a Tessabela não lembro você erra as duas eu vou prender essa Gwendolyn no caixão ah é, você toma olha, eu acho que não vai ser você não precisa fazer muito esforço ela tá evitando os aqueles ataques em vocês gente, vocês não perceberam isso? sim, mas ela é aquela cavaleira que queria muito ser bárbara mas ela tá evitando os aqueles ataques em vocês ela tá muito fechada na verdade ela tem PV pra isso eu não beleza o lanceiro dá um passo da gente pra cá e ataca você Arsene ok, pegou dá um dano apareceu é só ver se eu tirou um 10, acerta cara, 10 também eu roubei 3 no dado calma que eu preciso checar acertaria a minha se eu tiver menos que 10 eu acho que ela disse a 10 não, eu tenho 13 beleza bem, o Arqueiro 3 ele viu que a tia tá bastante amadurada ele sobe aqui nesses barris pera, ele vai ter uma atrapalhadora fazendo isso, né? então ele só anda pra cá e atira ela ah não, só ela tem uma atrapalhadora foi então ele só sobe aqui nos barris pega a High Ground e atira na Kinako ô desgraça eu tô com habilidade eu não sei, eu tô com muito medo de trazer a goina da linha aqui de volta também se atira puf, a gente pega a Kinako pega por um, desgraça oito de dano puf, aquela flecha trava assim no seu ombro eu tomo a metade, Kinako tá eu tomo a outra metade aqui e você sente a flecha entrando no seu ombro, Kinako só que você não sente a dor usual que sentiria acumular o ânimo te perforando você sente bem menos dor bem menos dor aí você olha pra trás e você vê uma ferida abrindo o ombro do ar e você sai de sangue pá é tipo, meio que onde a flecha pegou cria uma faísca de fogo e tipo, surgiu no mesmo ponto em mim beleza Cássio, sua vez eu vou dar um passo pra trás aqui tem um pilar aí é, é, eu vi agora eu vou, vou atacar, vai vou atacar o lanceiro que tá atacando o ar, sim vou proteger os amiguinhos virar com o machado tenta acertar a cabeça dele ou o joelho é, doeu você acerta os dois golpes né, você dá uma machadada nele acerta, dói e dá uma chifrada nele e também dói confirmava em mim e você, pá machado do lado, chifre do outro você meio que te fura ali com o seu chifre, sabe caliu, sua vez ai, ai vamos lá, Nimb, me ajuda, meu filho vai nesse arqueiro aqui mesmo já tô tentando fazer a cova dele mas ele não quer ir ai, ai sim beleza e você mata ele com as suas duas flechadas é triste que você mataria só com a segunda flechada mas a gente vai por ordem, né você vai mudar as duas, você vai matar beleza e você crava a primeira flecha, pega no ombro dele machuca, a segunda vai no pescoço, cara ai, ai, ele já cai no chão desmontando assim sangrando e ele tá sempre pra frente fox fox, sua vez ahn ok ok eeeh tô pensando, nossa senhora tá, eu puxo eu tava com um mosquete na mão ai eu puxo uma pistolinha dou um passo pra cá e atiro na cara dele com essa pistola essa pistola, ela faz tipo um cone de fogo ai, é mais ou menos um burny hands beleza e pra esses dois vai trocar tua possibilidade, tá eu não sei porque não faz o ataque como que é? é como se fosse um burny hands só que não tem jogado de ataque mas é um ataque com arma de range, não é? eu acho que já tem a oportunidade sim mas a gente pode verificar é que você tá atacando ainda sim depois a gente tem que dar uma olhada mas eu acho que causa sim depois a gente dá uma olhada é que não é magia né isso é a habilidade da arma assim, não é? ou não? é o scatter é a habilidade normal de arma de fogo então eu acho que é você não tá dizendo que ele ataca mas é o ataque com a arma de fogo ainda assim então ele te ataca com a espada dele 21, te pega acertou por 1 eu não sei a gente 7 de dano uaaaaaaah você anda pra frente quando vai levantar a arma ele faz um corte assim no seu braço mas você consegue atirar tá é cd 15 os 2 os 2 ninguém passou você dá um tiro de 2 assim tchik 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 oito de dano e eu gasto minha ação de movimento recarregando cara, eles estão bem machucados mas ainda vivos os 3 e os 3 ação de novo oito de dano é oito de dano oito de dano Então, olha com os bordinhos que ta aqui O Halloween? Halloween DC 17 Não passei Então ele tem menos 4 de penalidade em ataques com arma E todas as armas que ele estiver segurando ou qualquer item do tipo ta considerado broken Cara, o Arsene olha pro aparelho lá atrás, eles se encaram De repente as mãos começam a ficar negras com cinzas, igual as mãos do Arsene, sabe? E a arma dele começa a dar umas pequenas rachaduras que vai quebrando O que é isso? O que diabos é isso? Sim, sua vez Eu vou dar um passo pra trás E vamo lá, por favor, me ajuda Aeee Toma essa filha Carado Muito bom Cara, e cê empala ele É tão forte o seu golpe que cê jeta até o barril lá atrás e consegue passar água pelo braco que cê criou Meu modo preferido de matar pessoas, empalamentos Você é ótimo, muito boa mesmo Bem, o blindado já morreu, né? Morreu Kinako, sua vez O broken O broken Como é que funciona a arma do outro lá que tá broken? Eu acho que ela tem Qual que é a duvida? Como funciona a arma broken? Ela tem menos 2 pra acertar, essas coisas tipo E crítica só no 20 também Tem a mais do 19 e 20 e tal Ele tá com... esse arqueiro aqui, ele tá só com arco ou ele tá com alguma arma de perto? Ele tem uma arma... ele tem uma... uma... uma shot hoje na cintura, sabe? E presa na... Mas qualquer ataque com arma que ele tiver tentando fazer vai atacando a menos 6 atualmente Eu acho que eu vou lá... esse espadachinho aqui tá com quanto de vida? Ou que tá na frente do Cassius Ah Não tô... usou esse aparecido É Ah, então eu acho que eu vou flanquear com o Cassius e matar ele logo de uma vez Beleza, você pode andar à vontade, porque eu já tá aqui o Fox, então não tem essa oportunidade mais, tá? Pode andar à vontade aí Você chega, flanqueia com o Cassius, saca a sua... cycle Ô Caio, só uma pergunta, o flanquear é mais 2? É mais 2 Então eu tenho mais 4, porque eu tenho um bônus de ninja e vai pra 19 o meu ataque Beleza, você acertou Eu tava esquecendo Esse bônus é 19 pra quê, exatamente? Como que funciona isso? É um... É um mais 2 que dá quando eu tô flanqueando ou quando o cara tá flat-footed Beleza, você consegue facilmente atacar ele aí E causa seu dano, sei, só que ele por trás, sabe? Puxa a sua cycle Gwendolyn Ela vem até esse arqueiro aqui Aliás, ela não vem, ela tem que vir até aqui E bate com a lança dela E ela acerta E ela causa 15 de dano Aliás, mais por causa do bônus do fim A dashinho número 1 É esse cara aqui que tá vivo ainda Cara, ele dá um passo pro lado aqui E ataca você, Kinako Ataque de oportunidade dele Nem, você deu um passo Droga 23 te pega Pega Beleza, é Tô falando no chat que o... Iori tá demonstrando como que a Kinako flanqueou Exato, exato Como que ela tá aqui atrás da Kinako Foi 14 de dano, Kinako Ele deu um golpe muito bem dado em você Ainda é metade, Fael? Ainda é metade? Não É, beleza Foi 14 de dano? Foi 14, então quer dar uma 7 Você sente um golpe violento no seu corpo Doe menos do que deveria Mas o Fael sente a dor equivalente do outro lado Lembra que você tem mais um de deflection se você não tiver... Nada que dá isso Quê? Você tem mais um de deflection no C-A-S Se você não tiver nenhum anel ou coisa do tipo Não... Não sei se faz diferença Não, não ia fazer O arqueiro dá um passo pra trás Você tira duas flashes Uma se revela na armadura Outra acerta em que a gente reia a Gwendoly Lanceiro tá morto Fadashin 2 Tá morto Arqueiro 1 Tá vivo Cara, ele tá sentindo toda essa coisa da arma toda quebrada Ele mira no alvo do armo do negócio Desgraçado! A gente dá 2 tiros, Fael É, em mim ainda é certo Olha, eu rolei 6 e 10 nos meus ataques E aí E aí E aí Então no total Deu 0 E 4 Aí sim Cara, você vê ele atirando Mas ele não tem força Pra pegar o arco O arco Tá todo desengrenhado Todo desalinhado Ele não consegue atirar direito Sabe? Parece um velhinho Atirando com o arco quebrado Eu só dou um sorriso de cantos de rosto Meio como tipo Já quem já tá acostumado com essas coisas Sabe? Sua vez, Cassius Eu vou Me deslocar até aqui Pra flanquear Beleza, então se você joga no barril Tem um cara Um cara entalado no barril aí E vou Atacar E você tem algum bônus adicional aí que a gente tá contando? Tenho flanque só Você errou por um cara Por um Ah não, essa coisa Tostou E você Dá um golpe com o seu machado E derruba esse espadachim PAAA Você acerta ele e cai no chão inconsciente Sobrou dois arqueiros, eu acho É Ali um, sua vez Ah, vamos lá no que tá em cima do Do barril Beleza, não tem cover, tá? Que ele tá em cima do barril E você acerta, enchei os dois tiros e derruba ele Novamente, o tiro dois seria matado sozinho Mas como ele O segundo tiro tá melhor Você precisa derrubar os dois É Você crava as duas flechas nele Putum Ele cai no chão Um parril tomba assim Beleza E eu boto passinho Sua vez Tem um arqueiro vivo lá atrás Ok, assim Eu recarrego minha arma Eu desculpe, ela é lenta pra recarregar Eu tenho o que fazer agora Já gastei das duas Eu solto a pistola no chão e recarrego a outra Beleza Você faz isso? É Termina igual todo Ah, sim Você vê o Phlox lá carregando as armas dele Ok Cada um tá da maneira que sabe lutar Eu vou pra frente Ah, primeira coisa Quem tá com mais de 5 de tomada aí entre a Kinako Acho que é só a Kinako e a Gwendo A Gwendo Só não tava brincando com você também Só não tava brincando com o Cassius E com a Kinako Não, a Kinako não foi não Não, ok Não? Tá Eu só coloquei o Shield of Faith em você O resto foi no pessoal Beleza Ah, então Phlox e Gwendo Lincor em 5 E eu tomo 10 Beleza Então as flechadas da Gwendo Me dão uma pequena fechada As flechadas dão uma fechada E você sente as flechadas abrindo em você E eu voço pra frente E channel energy Eu vejo as minhas feridas se fechando E as nele abrindo Rapaz, o que é isso? Aí eu olho ele se abrindo assim Hum, já pensei em procurar um médico? Ah, abenço a maldição de Charts, Phlox Ele é o médico Esse é o pior Ele é o médico É tipo aqueles negócios né Já pensou em procurar um palhaço Que bom que você tá folhando né Não sei se você pega uma faca e fica se furando assim Nossa, que legal Olha só Todo mundo decorar 12? Obrigado Sua vez Finn Tem um manqueiro lá atrás escondido É, eu vou chegar aqui É, eu vou chegar aqui Você chega aí basicamente Kinako, sua vez Eu vou chegar lá nele Eu vou chegar lá nele E ataque Você vai andando até ele e ataca com a sua cycle Esse não é sneak, tá? Com ele, não dá nem pra usar o stealth aqui né? Você não conseguiu chegar nele Você não conseguiu chegar nele Seu stealth Basicamente Mas você vai andando E enfia a sua cycle Faz um corte no braço dele Puff É muito dano Ele ainda tá vivo por muito pouco Mas tá vivo A Gwendo vem até aqui E bate com a lança dela Tem power attack dessa vez E derruba ele E derruba ele Ufa hein Ahn Pegaram as crianças e irem embora né? Da vida né? Porque depois dessa Ah é Pegaram as crianças e irem embora Parece uma frase tão Dia a dia Vamo pegar as crianças aí Da escola e irem embora né? Hahahaha Um do shell foi no carro da avô Hahahaha Ahhhh Vocês tomei? Alguém precisa de Ah a Gwendoly A Gwendoly tá me machucando ainda Pera, a Gwendoly vai escurando Eu tô full Quanto de vida a Gwendoly tomou? Ah ela deve tá Pelo menos uns Deixa eu ver aqui Tô tentando ver Tá meio travada meu ouvinte Eu tô com Doze tanto amado Doze? Uhum Cura dez então Eu gosto do olho assim Até que vocês são bons hein? É menino Já pensaram em montar um grupo? Hahahaha Eu olho pra ele Eu olho pra bandeira Eu olho pra ele É Aham Hahahaha É inveja Passou pela cabeça Hahahaha Ô Caio Tô me curando Oi Vamos roubar esses corpos aí né Depois desse... Eu quero ver a lança do maluco Beleza eu já falo pra vocês Só um segundo Tô atualizando o ouvinte Tá meio lerdo Pode falar depois Não precisa falar A não ser a lança Pra mim aí alguma coisa útil né Pra adiantar aí Depois a gente faz um... Não só a lança Que a minha lança é normal Hahahaha O blindado usa tower shield? Blindado tem tower shield Ah então deixa pra lá Por que? Eu não sei usar ainda Guarda Hahahaha 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 Faz o bom pra sair Eu só vou pegando tudo E jogando na... na... Bag of holding Ah é né Vamos deixar todo mundo pelado então Sem discriminação Pega até o dente de ouro Hahahaha Deixa eu ver o que essa galera tem aqui Tem indicado aí né Tem indicado aí né Eu acho que ia ser masterwork A costela Já é mais insuficiente Na melhor das hipóteses assim sabe É uma long spear mesmo Uhum Cadê, cadê, cadê Ok Eu já falo pra vocês Caramba tá demorando aqui Beleza Beleza Ó, ele tá usando Ele tá usando Caio, ah... Oi Você tem todo o loot do castelo em algum lugar? Não Hahahaha Você consegue depois essa informação? Tá dando Posso conseguir Tipo, se não tiver nada que realmente vai ser útil pra gente É isso que eu falei É... A gente pega essas coisas na volta Quando tiver resolvidas as coisas Beleza Não acho que o vampiro vai sair daqui e vender os itens Beleza É uma glaive É uma glaive É uma glaive do castelo Não é uma long spear não Uma glaive Uma glaive Essas criaturas aí Podem que eu tô subindo Vamo ver essas crianças então? Vamo 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 Vai Cassio, na frente Depois dessa Vamo Vamo A outra já saiu correndo Todo desesperado Que lado Vamo 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 Ela é o mestre Ela sabe que não tem mais ninguém Deixa ela Vamo 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 Ajudou Ajudou pra caramba Oi.. Oi... Pega aną Hoje... Vocês estão inspirados CYES conto ai fácil, fácil Um... Umas 12, 15 crianças Sabe? E floating 개인ixa Você sabe que tem mais nas células na frente Você ouvi os gritos Uhum Além dessas aí, tem outras lá atrás Numa porta fechada Nossa, mas essa vila é pequena Mas só faz filho, hein? Puta que pariu Todo fazendeiro Deve ter uns 4, 5 filhos Não, gente, que absurdo Não tinha TV ainda Televisão, pá É que não tem luz É que não tem luz Tipo, eu tô aqui, mas aqui eu não enxergo É que não tem luz aí Entendeu? Não tem luz aí, você veria E tem muitas crianças aí, cara Todas elas crianças, tipo, de 6 a 12 anos de idade Tem muita, muita criança Eu não sei daqui E me não vou até longe desse boi Vambora, sei lá O boi é bom O boi protege Cara Como vocês estão andando com as crianças Qual que é a estratégia de caminhar A gente primeiro amarrou todos Pra nenhuma escapulir Porque elas são meio retardadas Amarra elas em... Vai entrar em desespero Vai ter que correr uma por canta Depois nós caçamos no castelo Amarra a Goiandolin também Ah, vou amarrar a Goiandolin na frente Amarra elas em 5 mesmo E a Goiandolin na frente puxando Pode ser, amor Desculpa Ela não vai poder sair com a Revan É... Tipo, Kinako Faz o scout na nossa frente Se encontrar algum inimigo Nos avise Pode deixar Eu vou em stealth Com esse monte de criança Vai demorar pra andar mesmo Vamos criar um circo de proteção Em volta delas E as crianças estão chorando Você entra pra fazer elas Pra chorar? Pra fazer menos Claro, né, aí o boi Então rola em diplomação Intimidate Ah, mesmo Não, cara Não faz isso, não Se elas ficarem quietas Eu vou Cadê? Não, eu vou Sabe aqui, boi? Eu não tenho Eu tenho Eu vou rolar bluff Se vocês não ficarem quietos A gente vai matar vocês Crianças, calma Nós estamos aqui pra proteger vocês Podem ficar tranquila A gente vai tirar vocês aqui Vou ajudar Ajudei também Beleza Só que eu preciso Da cooperação de vocês Preciso que vocês fiquem em silêncio Valeu pela ajuda Ainda bem que nem uma falha, cara Vocês falaram Todos vocês ajudaram Todo mundo consegue rolar mais que 10 Vocês falaram O Arsene O Arsene falou Se vocês ficarem aqui Vai ser pior Pelo 13 Eu só levanto a mão sério Que alguém quer ficar aqui Piraco e Cassius Eu falo que sim Eu falo que é Pra parar de chorar Que quanto menos Mais silêncio elas fizerem Mais rápido elas vão chegar pros pais Eu uso minha lógica labiríntica De Minotauro E falo Se vocês não ficarem quietos A gente vai ter que fazer vocês ficarem quietos Porque eu não quero arranjar mais confusão Do que a gente já arranjou Pra tirar todos vocês daqui Eu só levanto o machado assim Fico olhando de canto de olho Depois eu só amar Tô vendo as crianças dando uns passinhos Pra longe do Minotauro Assim, sabe? Mas eu faço isso tudo Com uma voz amigável Não, não faço um inimigador Claro Não, de boa Agora é É Cassius Cassius Que o Bay O personagem agora Não é mais Cassius É no Royne Cassius Que o Bay E elas tão amarradas Pelo amor de Deus Todo mundo amarradinho Tipo Deixa elas unidas E aí a gente vai criar um século De falta de atenção em volta delas Beleza Não, vambora E vocês vão sair Pelo onde vocês vieram mesmo? Qual a ideia de vocês? Pelo melhor lugar Não, vai só rapidinho Bom, aquela porta lá na frente Tava direto na Na coisa No pátio, né? Isso, no pátio principal É do lado do portão Essa escada em cima É pra morte, viu? Não vai não, Cassius Certo, tô pro outro lado, Fih Vamos lá pra aquele lado A gente consegue sair por lá A gente dá um jeito E já tá perto da saída Também É, porque pra escada ali Não dá Só o único que sobrou É Bom, vambora E vocês faltam No mesmo caminho que vocês vieram, né? Basicamente Não é isso que vocês estão fazendo? Sim Isso Nós vamos lá pra torre lá da frente De novo Oxe, perdi Você consegue rolar um bagulho lá Você consegue rolar um bagulho lá Um escape act pra passar Stealth Porque eu vou pra ali Pra ver também o lugar que eles vêm, né? Só pra dar uma olhada Tá vendo aqui na coca? Ah, que ótimo Peraí Peraí Não é Kinako Kinako Fitness Kinako Fitness, tá bom Beleza, você vê a Kinako Arsene Não Cadê? Vejo o token só Agora sim Agora, beleza Beleza, Kinako Você rolou o que aí? Stealth? É Que eu e eu Fala um Perception pra mim Caralho Tá difícil Cara, você senta aí Desce aí Tipo, tentando se esgueirar pela parede Ninguém te avistar Você olha em volta Tentando ver se tem alguma coisa Alguma coisa perigosa e tal Prova nada Pra você Tudo tranquilo Tudo tranquilo Crianças Eu venho pra cá e falo pra eles Seriam as crianças Então Vamos lá Vocês começam Sabe aquela coisa de A criança vai passando Por aqui Você vai passando uma boa Depois de você ver um pouquinho Alguém segura os pés Da criança Sabe E vai jogando patinaco Eu deixo a criança cair Eu vou falando Tipo Nos esperem Nós vamos chegar até vocês Nós só estamos passando vocês Por aqui Pra vocês ficarem mais seguras Não correrem físico de nada Mas não saiam correndo Pode ser pior Dá pra usar uma diplomacia Pra dar uma Após de comando nelas Pra elas realmente Obedecerem É mais ou menos isso Que eu ia tentar fazer Sim Pode enrolar Pode enrolar Diploma-se Uhum Tô dando aí de novo Estão Vou ajudar também Também vou É realmente Tá difícil E se eles passam as crianças Elas são quietinhas assim Sabe? Terrorizadas Elas acabaram de sair Duma prisão Um dia elas eram Constante ameaçadas Por vampiros E agora São passadas Por minotauros Eu ainda tô com Energy Drain Sim Vocês nos curaram Sim É que eu não lembrava É que vocês tem que Curar esse negócio De um scroll Meio difícil Vai ter que ser Restauration mesmo E vocês Descem todas as crianças Bom Vamos descer pra essa escada Aqui agora Ah sim Vamos abrir ela Ela não é assim Também Vamos sair abrindo Cássio na frente Pega a mesa Pega essas mesas Aqui Abrir a porta Devagarinho Com a mesa na mão A gente descobriu Que mesa É um ótimo escudo Zim disse Que aí não tem Tower Shield Agora vocês Não são São agentes Da mudança De sair lá Ovas das casas Das pessoas Carregando o sofá A mesa Criança Eu acho que as mesas Que a gente vê Estão lá ainda Estão lá na frente Estão aqui Assim que vocês Abrem a porta Eu ouvi uma voz Poderosa No projetada Por algum local Aí no pátio Estão fugindo então Com os rabinhos Entre as pernas Não Estamos levando As crianças em segurança Se tem coragem Aparece aí Eu tô fugindo Minha cauda é grande Não se preocupem Durante as noites Nós seremos a caça Aliás Nós seremos o caçador E vocês serão a caça Ah é Tá de dia Aparece aí Seu viadinho Mentira Não fala isso não Nos aguardem Nos aguardem Estaremos esperando Vamos deixar A gente deixa O café feito Vambora Vocês saem Com a mesa na frente Você vê uma porta A faixa na entrada Na mesa Mas eles meio que desistem Sabe De atirar a faixa em vocês Vocês saem Pela porta E saem ali Pela entrada do castelo E sai falando Você tem um móvel De ótima qualidade Aguenta a flecha Muito bom Tá de parabéns E vocês vão caminhando Pelo pátio do castelo Pela pátio do castelo Em direção A entrada Com Só Caralho Com a Com a Tuma da Xuxa Aí basicamente Sabe Senta lá Cláudia Certeza que tem Uma Cláudia Eu vou dar um beliscão Numa criança Cuidado com o sneak attack Drago Então vai Vocês chegam aqui Ah Vamos continuar seguindo Esses arqueiros existem? Existem Não Eles foram embora Eles foram embora Ah tá Eles foram embora Depois do tipo O dia E vocês Atravessam Essa porta aqui Novamente Essa Pena Entrada do castelo Vocês vão voltar Pra cidade Pela floresta Ou pelo caminho Normal Vocês viram Pela floresta Pra chegar aqui Melhor ir pelo caminho Acho que é mais rápido Vamos pelo caminho Mais rápido Teoricamente Mais seguro Né Sim A gente só não veio Por esse caminho Porque teoricamente A gente não queria ser visto Logo de cara Mas Se não tem patrocínio Vamos voltar Vamos voltar pra dentro É Que não ia Querer entrar Logo de cara Só achar aqui Que eu acho Escondi Nova da cidade Ah Cara Tem como saber Se alguma das pessoas Tá possuída Alguma das crianças Tá possuída Não Também É Dá um detectivo Ah Um detectivo Não sei se resolve Não sei se resolve A questão de possuir Elas podem Sempre meio que Controladas Não pode Detect Magic Talvez seria mais interessante Ah Mas vai que Alguma delas É vampiro Sei lá Também Beleza Detectivo É o detectivo Médio que eu tenho Vocês usam Vocês não pegam Nenhuma aura Evil aí Deve ter Alguma criança Evil aí Sabe Que é uma Rabo de gato Tipo de coisa Mas ela é muito Fraca Pra Pra apitar A aura Dela Então ela não tem Aura Maligna Ok Rapidinho Que horas são Mais ou menos Agora Deve ser Nas 4 da tarde Se eu chegar Na cidade Nas 4 da tarde Na verdade Vai dar pra chegar Então e mandar O povo da cidade Fazer armadilha Contra cavalo Dá pra tentar Não sei se vai dar tempo É melhor Evacuar a cidade Mesmo Pelo que a gente Viu da vila Tinha um local Onde parecia Que dava pra Criar uma espécie De Porto seguro A defesa A defesa da vila É o castelo Contra da merda As pessoas Vem pro castelo Não Mas alguma casa Que desse pra juntar Todo mundo Ficar de olho Neles Uma casa Com porão E tem uma visão Melhor Em volta São todas Casas pequenas Talvez a Mercearia Que é o lugar Maior da cidade Mas não é tão Grande Assim também Não E Coberto do mundo Eu quero que todo mundo Meia apertado Sabe E o moinho Que a gente passou A noite Como que ele era Cara O moinho É moinho em ruínas Né Cês o moinho É quase que A Sub-luar E alguma outra Parte Cobrindo ele lá E ele é afastado Chegar no moinho Quase a cidade inteira Só Mas antes da noite E tal Grande boa Vamos Vamos pra cidade Então Acho que não tem Outro local Que a gente conheça A não ser que a Gwendolyn Conheça algum outro lugar Gwendolyn não Realmente O local seguro Aqui é o castelo Todo o resto As pessoas Não costumam correr É isso Se precisarmos De ajuda O castelo Está aqui Para nos proteger Vamos pra cidade Então Deixa eu achar Aqui Como que está O Cassius Não sei Como você está Cassius Como assim Pergunta no sentido Da maldição dele Cara Considera Que vocês estão Ainda resolvendo O problema Então a maldição Não pitou Não Tá Mas a gente A gente A gente A gente Ainda está Tentando Certo Sim Sim Beleza Estou ótimo Não levei Não 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 Que? Não tive Nenhum Momento De fraqueza E Consegui levantar Meu escudo Todas as vezes O maior problema É que eu não lembro O nome que eu dei Pra aquela Cidade Cara Ah Que raiva Lambari Não é que eu tenho Que achar aqui O mapa Parece Maté Estava preparado Pra vocês Voltarem pra cidade Como assim A gente falou Que ia fazer Isso Agora A gente é muito Indeciso Caio Tudo que você Preparar Você Esquece Faz o que você Não preparou Não é Mas é que você Deixa o mapa Que eu tenho que fazer Aqui só Esse é o maior Problema Eu tô Buscando No episódio Retrasado Eu até sei como Que é o mapa Senão eu tô achando Ele mesmo Você coloca o nome Deles pelo nome Do local Ah cara Depende da hora Depende do meu humor Acho que eu achei Então vambora Que é o mapa Que é o mapa Que é o mapa Espera E vocês chegam aí Já Começou no ATC Ainda não tá Escuro Escuro Mas já está Passovelmente Não é mais dia Sabe Vocês chegam aí Com a turminha Da Xuxa Como prometido Seus filhos Estão aqui em segurança Mas precisamos Reunir todos Da vila Em um local Assim que as crianças Chegam Eles ignoram Você completamente E aquela cena De abraço coletivo Sabe Os pais Anecerem seus filhos As mães Anecerem seus filhos As pessoas Saindo das casas E começam Toda quem chorar Sabe Não, você tá bem Meu filho Como você tá Você tá muito amado Sabe Que é a cena As pessoas Tipo Todas felizes Abraçando as crianças E tal Sabe E agora completamente Vocês Eu vou tentar Dar um grito Tentando meio que Intimidar todo mundo Enquanto as pessoas Estão se abraçando Eu vou falar com o Cassius Pra ele me ajudar Pra fazer uma barricada Em algum lugar Pra pelo menos Quando o povo Do mal vier A gente Eles vierem Só por um corredor Não cercarem A gente Nem nada Vou falar com o Cassius Pra carregar Sei lá Qualquer coisa Que der Pra carregar Ah, vamos fazer uma mudança Das falas Pra rua Sim Isso vocês Vem Um Componente José Que fala com vocês Vocês cumpriram O que prometeram Trouxer as crianças De volta É É Mas o perigo Ainda não acabou O castelo Ainda está tomado Por vampiros E inimigos Da vila Atualmente Precisamos que Reunam todos Da vila Vamos nos encontrar Em uma das casas Passaremos a noite Nela Faremos o possível Para protegê-los Durante a noite E Pela manhã Se Tudo Der certo Iriamos voltar Até o castelo E acabar com o mal De uma vez por todas Ok Vamos nessa casa aqui Que aparentemente É a maior E cara Todos os camponeses Da vila Não são muitos Deve ter Sei lá 50 pessoas Morando aqui Contando homens Mulheres Crianças Idosos e tal Se enfiam nessa casa Pô A casa é pequena Mas cabe Nessa galera toda Sabe Eles colocam iluminação Em volta Para tentar Receber qualquer coisa E tal E se enfiam Dentro dessa casa Como vocês vão Ficar nessa casa Gente A ideia de vocês A ideia é Todo mundo ficar No mesmo comodo Se possível Ah Não tem um comodo Desse tamanho Cara Como é que Quero 50 pessoas 50 pessoas É uma sala de aula Praticamente É Não Uma sala de aula É umas É umas 30 pessoas É uma sala grande Não é uma casa Tem uma sala de aula Aqui Ok Uma dúvida Tem uma casa de camponês É Vampiro Aqui no jogo Tem aquela Aquela Conveniência De não poder Entrar na casa Dos outros Acho que não Tem É sério Mas eles já foram convidados Uma vez Aí vale Vale Mas antes De ser vampiro Não foi É Não sei se eles Chegaram a entrar Depois de ser vampiro Eles entraram Pergunta para os camponeses Sim Sim Eles já entraram Eles já entraram Aqui depois O anão O chefe da guarda Entrou aqui Bom Só ele Pode entrar Então Podemos construir uma casa Eu quero fazer Alguma barricada Barricada de fogo Em algum lugar Barricada de coisa Para Para que eles Entrem De maneira Controlada Pelo menos Para eles não Cercarem a gente O problema Que você acha Que Naco É que uma espadada Bendada Quebra a parede Dessa casa Sabe Não O espadada Bendada Pode quebrar Mas tipo A não ser que eles Quebrar todas As paredes Da casa Tipo Eu imagino Que deve pelo menos Afunilar eles Um pouco A hora que eles Foram entrar Sim Sim Olha Eu só queria dizer Que eu não quero Ficar dentro De uma casa Que eles podem Botar fogo Não Mas eu não vou Ficar dentro Da casa A gente vai ficar Do lado Mas olha o barulho De chuva Tem chuva É? Eu não tô ouvindo É que tá abaixo Meu Não tem chuva Ah Não Eu tinha falado Pra colocar Barreira Por aqui Que eles Vinham Só de um Corredor Que a gente Ficava na frente Da casa Isso vai proteger Contra soldados humanos Mas os vampiros Eles podem Se transformar Em fumaça Mas a gente pode Dar ataque neles Quando eles tiverem Fumaça E eles Não atacam A gente Pelo menos Sim Diga Diga Eu tô vindo aqui Pegando essa mesa Colocando aqui no meio Pegando uma cadeira Colocando aqui do lado Entrando numa casa Pegando um café E umas xícaras E sentando E esperando Literalmente Eu falei Eu falei que ia esperar Ele tomando um café Se a gente ficar aqui Eles vão vir em cima Da gente mesmo Isso depende Do lado deles Seria bom Que alguém Ficasse com A população Eu acredito Que o Kalil E o Fox Não querem Ficar perto Da luta Então Eles podem Ficar mais perto Mesmo Eu fico no telhado Sim Pode ser Aí O pessoal Da casa Vai estar Protegido Por eles E a gente Vai ter A questão Deles aqui Eu acho Que o Kalil Pode subir E ficar no telhado Porque de qualquer maneira Ele não vai pro meio Sim Ele ficar no telhado Porque ele consegue Acertar todo mundo E teoricamente Não fica no meio Da batalha Alô Oi O fim Essa ideia De chamar a atenção Deles É realmente boa Mas a gente Precisa ter alguém Dentro da casa Pra saber Se alguma coisa Aconteceu Bom Eu ficarei lá O Fox É verdade É verdade Até a Wengling Mas ela tem que Ficar atacando As pessoas E morrendo Não A partir do momento Que ela vê Que as pessoas Estão seguras Que os nossos Oponentes Estão aqui Perto da gente Ela pode vir pra cá Sim E na pior das hipóteses Ainda tem a Kinaka Em cima do telhado Junto com o Kalil E o Fox Acredito que vai ficar Por lá também Não é Fox? Por enquanto Eu aproveito Pra sentar aqui Nessa cadeira Eu posso Falar de educação Próxima vez Pega uma cadeira Pra você Não tem negócio Pega outra cadeira Falgado E eu pego outra xícara Eu vou ficar aqui Mas eu vou ficar de pé Ô Kalil Vem pra cima do telhado Ok Kai eu vou lá Ficar com as crianças E tentar descansar Um pouco Eu acho que não dá Tempo de dormir Não Não dá Caraca Quando dá Mais ou menos Umas 10 da noite Ô Kai Rapidinho Eles tomam Mais dano Com fogo Ou não? Não Senão a gente Podia montar Alguma coisa E dar uma Tentar dar uns Negócios de fogo Pro Kalil Se eu não me engano Eles tem RD Contra Magic Alguma coisa Não era Magic e Silver Silver O Vampiro Vampiro Eu acho que eles tem Contra Magic e Silver Cria Vampiro Que eu acho que é só Silver Então A parte do Magic Eu posso Resolver O Silver Eu não tenho como Eu acho que eu tenho como Isso aqui funciona Contra a Silver O Kalil já tá com a Com a flecha Que o Fox Achou, né? Oh, bem lembrado Eu tenho uma flecha De prata, né? Era de prata Ou era de... Funciona essa coisa Só que eu uso pro nível Você não pode deixar Você não sabe quando vai ser Sabe? Talvez quando começar Você consegue usar Antes de começar o combate Com certeza, mas Não consegue deixar em todo mundo Isso aí Ah, sim A gente tem talheres de prata Também Sim Tem talheres de prata Dá um D3 de dano Aquela Aquela coisa que o Fox Pegou era Era de prata As flechas Não lembro Que elas eram Ou era de Bane Era um Undead Bane Se não me engano Undead Bane, né? Chego aqui perto do telhado O Arke Eu acho que Kinnaku também tinha um arco Mas pode dar pro Kalil Sem problemas Eu balanço assim Perto da parede da casa Olha Eu não uso essas coisas antigas Vocês que são vintage Podem pegar Vintage É, o Kalil Se eu estiver longe Eu não consigo resolver não Bom Eu pego É, eu volto pra cá A partir do Medic Pelo menos Eu deixo ligado o Detectivo Vai aqui Pra dar uma ajudinha Se o Detectivo apitar Ele está na sua frente já Alcanço Acho que é uns Sessenta pés e tal Ah, calma Tão longe assim Beleza E cara Vai passando a noite As pessoas estão super apreensivas Lá na Lá na Na casa Sei eles conversando Pra fazer comida e tal Todo mundo morrendo em medo Tá aqui Tensão no ar Crescente Tipo, a cada hora que passa Pra ficar mais escuro Quando é umas dez da noite Vocês ouvem Cavalos Aproximando da vila Eu falei Armadilhas Isso Vocês ouvem Passos Aproximando de vocês E aquela voz Que vocês conversaram antes Vocês ouvem na escuridão Assim Vejo então O que vocês realmente Me esperaram Com café A gente tem tempo Pra se preparar Com magia Magias que duram Minutos É pra preparar Alguma coisa Horas Pelo menos uma magia Horas Horas É Shield of order No Kalil E Vocês veem Você tá com shield of order O Kalil Vocês veem surgindo Das sombras Não sei se vocês estão vendo Na verdade Não Achei Tá ali pra frente Rapidinho Eu vou ter feito Shield of faith Também Dura quanto tempo Dura minutos Um minuto por nível Beleza Dá pra usar Tem uma cena O anão de novo Sentado na cadeira Com os pés Em cima da mesa E vocês veem Essa criatura aqui De Pela Chama Bruxolhante da tocha Vocês conseguem ver ele Mais ou menos Cara É um anão Usando uma madura negra Com detalhes de vermelho E dourado Uma baba toda arrumadinha Assim Com uns anéis de ouro Prendendo ela Segurando uma espada Toda curvada Assim Cheia de sangue E atrás dele Tem Alguns sabem aqueles soldados Do castelo Que vocês viam Com alguma frequência Porém Eles se transformaram Em crias vampíricas Então Aqueles soldados Que vocês estão conhecendo De longe Mas são eles em crias Então eles tem muito Mais armadura Do que uma cria vampiria Que vocês estão usando Normalmente Porque eles estão de armadura E eles Avançam aqui Vejo então Que vocês realmente Me esperaram Sim Eu estava Meio ansioso Para Ver você Conhecer Bem Em todo caso Eu não estou aqui Para falar com vocês Está aqui para fazer o que? Ele fala assim Povo da vila Esses seus falsos heróis Foram até o castelo Me desafiar Acham mesmo Que este grupo Maltrapilho Pode com as forças Do grande Ser E agora Comando o castelo? Caio Eu contra ele falo Calil Smite Ok Qualquer coisa Se o povo da vila Se virar contra a gente Eu taco fogo Nessa casa E pronto Eu já estou aqui Preparada Vocês vão deixar A cara falar Vamos para o combate Pode jogar esse ativo A gente pode ter Combate Coisa E ele desistir E ir embora? Não sei Eu não acho Que ele vai desistir Eu acho Que já foi Tais demais Sabe? A gente podia Ter mandado ele embora É melhor a gente Eliminar ele Aqui agora Senão A gente vai ter que Eliminar ele amanhã No castelo Junto com o boss É Pelo menos A gente não vai Ver ele junto Com o boss E todo mundo Junto Porque achei Que a gente ia morrer Beleza Então Colocar a música De combate Colocar a música De diálogo Beleza Primeiragem é você Fim Eu já pego a lança Bate ela no chão Assim com a bandeira Eu acho que a minha A gente se ativou Não foi A minha foi horrível Nós já enfrentamos A tormenta O que você acha Que você é perto disso Vamos lá Vamos acabar com eles Agora Só ativando um negócio Que eu posso fazer No momento Balança sua bandeira Assim ela reduz A luz do chuleante Das tochas Com o vento frio Calil sua vez Bom Smite Ivo Primeiro Vai ter alcance Acho que sim Não Não Flash assim Bom O smite Eu acho que não tem Eu tô numa posição Privilegiada Sim Bom Eu não tô com o smite Ivo aí É que eu não queria Booth pra isso Dá quanto de bônus Ivo pra acertar Quanto sua carisma Meu carisma é Mais quatro Mais quatro de carisma Caralho É Tem vizinho É sim Todo mundo aqui é bonito Todo mundo aqui é gente Boa Bonito Beleza Então você espera duas flechas A primeira A7 Encheio nele Pega uma parte De proteger a armadura A segunda Passa meio longe Fox Sua vez É Eu vou fazer A cena clássica Chuto a mesa Pra Ela dar cobertura De faroeste E conjuro a magia Que aparece em três dardos Tipo Novamente no ar Só que Eu não ataco com ela Ela fica parada No ar mesmo É Você chuta a mesa Segura atrás da mesa E conjura seus dardos Isso Daquilo a vampirica 1 A gente tá usando muito a mesa Tá muito bom isso A hora que você fez isso O filho ficou pensando Por que que eu saí da porra De trás da mesa Porque você é educado Sua mãe nunca te ensinou isso Ele é um ralé Do mundo Eu tô vendo Vocês nível 20 Invadindo o marido tormento Como uma mesa Cara Eu vou levar Eu vou levar Uma mesa A gente vai criar uma magia Que vai te invocar Criar uma mesa Do céu Criar mesa Criar mesa Nós vamos pegar uma mesa E colocar na vega phone Eu tenho duas perguntas Para você Primeira O que faz o efeito Do céu Sua bandeira E a segunda E mais importante A mesa Vai estar desenhada Na bandeira ou não? Cara Eu tava pensando Seriamente Em fazer a manticora Tudo Mas agora Tô pensando Numa mesa Uma mesa É o melhor Faz a manticora Uma mesa É mais legal Faz a manticora Sentada na mesa Tomar café Assim Sabe Nossa Perfeito O buff da bandeira Dá mais um Ataque melee Rende E dano Certo E o Spray a coragem Dá mais três Beleza Três no ataque Também Aham Ah Então Você dá um Teoricamente Um mais forte Talvez Sim Os dois É mais forte Esse vampiro Vai correndo Em sua direção Cara Eu tava costumando Ver ele como um soldado De armadura De soldado e tal Mas ele infinita E próstata De quatro Vai correr como um cachorro Na sua direção Chega aí E te bate Cara Ele só pode saber Toma Não Foi Como fala Essa palavra Foi Charge Então não Cara Isso é uma das vezes Que as espadas Dele São aqueles Espadachins Mas em vez disso Ele Tipo Te ataca com a mão Dele Ah véi Mais nível negativo Quanto Se você é a mesma 15 Cara Ele te acerta Mas sempre que eu saí De trás da mesa Cara Te causei Dois de dano E você tomou Nível negativo De novo Não Não tem Não tem Will Não tem Fortitude Não tem Não Só Não tem Não tem Dois nível negativo Só nível 5 Beleza Ainda tem Três Ainda tem Dois Criões Vampirica Também Relaxa Vai correr Até o Cassius Fazer a mesma Coisa Chega Correndo Em você E te Bate Com Isla Mas cara Você é o Cassius Cara Você levanta o Escudo Assim Faz O Impact O Seu escudo Pergou Nível Negativo Você não Seu Isla Não é Nada Contra Minha Fé E Tauron Beleza Ou Anão Cara Vejo Que vocês Estão Bastante Motivados Peste Combate Ele Acabar Com Vocês Ele Dá um Charge No Fox A Mesa E Cara Ele Ataca Por Sobre A Mesa Com Uma Espada Bastarda Como O Anão É Tamanho Da Mesa Para E Ele Tira Um No Dado Nunca Desafie A Mesa A Mesa É O Sétimo Membro Aqui Tem Que Ser Muito Criativo Cara Eu Quero Que Você Faz Uma Bandeira Com A Mesa Ele Sobe Da Mesa Para Tentar Me Bater Escorrega E Cai Cara Eu Fale Que Não Toma Da Mesa De Coisa Porque Ele Tá Muito Vivo Mas Ele Chegou Aí Com A Com A Arma Dele Ah Estadona E Bateu Acima Mesa Com Tudo Isso Saiu Algumas Lasca De Madrena Na Tentando 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 Ele Perder A Arma Sacanagem Mas Eu Tô Feliz Com Minha Mesa Ela Será Vigada Tentando O Cara Comece A Vigar Mesa Às Mesmo Que Já Usa Até Hoje Tá Ligando Eu Vou Atacar Ele Aqui De Cima Ô Caio Eu O Stealth Funciona Com Esse Boa Diante Do Meu Lado Rola Stealth Eu Tenho Que Mudar Stealth Para O Negócio Para Se Não É Rápido Funciona Sim A gente Percebeu Você Com Coelho Atrás Da Calha Aí Cara Você Atira Nele É 24 O A Sua Flecha Bate Nessa Armadura Dele Completa Sabe E A Res Valada Pro Lado 24 Porra Não é 26 Porque você não tem mais 2 Pra acertar Mais 4 Pra acertar É Eu Tenho É Ela Tá Somando Meu Bono Fih Ela Tá Somando Pelo Moment Tem Mais Um Pelo menos Do Point Blank Não Não Tem Point Blank Eu Tenho Mais Dois Porque Eu Tava De Coisa Você Tem Posição Privilegiada Eu Tenho Alguma Coisa Caio Eu não acertei Com nada High ground Não High ground É pra arma Não funciona É pra arma De longo Câncer Sua vez Cassius Cara Você viu Alguém Que Talvez Talvez Seja Um desafiante A altura Não A altura Porque Ela Não Mas De Questão De CA Coisa Muito Bem Eu Vou Entrar Nessa Brincadeira É O Antagonize Eu Eu Não Dá É Ataque Ataque De Oportunidade Não Não Ok Eu Vou Dar Um Passo De Ajust Pra Cá Emburecer Vou Vou Dar Vou Dar O Como Chama O Bastion Of Good Nele Smite Evil Aí Você Faz A minha Aura Em volta De mim Por favor De 10 Feet É Aí Quem Tiver Nesses 10 Feet Leva Metade Do Dano Dele Minha AC Sobe 4 E Eu Faço Antagonais Na Cria Vampirica 2 Eu Devia Estar Atacada A Cria Vampirica De Burma Fala 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 Só rola Um Contagonais Formacinha Ou Intimidate Vou Rolar Intimidate Primeiro Beleza Ele pode Me Ataque Seu Desgraçado Por favor Poderem Me Atacar Minhas Duas Opções Eu Acho Que Não Funcionou Não Sei Qual Dificuldade Mas HD Mais Wisdom De Target Não Começou Com 10 Já Já Não Deu Então Ela te ignora Ela tava Focada em Atacar o Fim Cara Ele bate O pé No chão No outro escudo E surgem Minotauros Espectrais Em volta Dele Se quiser Nem Escuto Formando Aquela Batida De Escuta Em volta Dele Sabe Aquela Falange Grega Vários Minotauros Protegendo Vocês Arsene Sua Vez Que Vem nessa Área Tá Na metade Do dano Contra Contra O Anão Batida Vão 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 Ah Só Falo Pro Pessoal Que Tá Lá Dentro Fiquem Não Deixaremos Que Nenhum Mal Aconteça A Vocês E Eu Vou Lá Pra Fora Vejo Como Tá A Situação Lá E Bom Espero Que Você Tenha Sorte Que Tenebra Esteja Do Seu Lado Hoje Ah Não Oracles Burden Pode Acontecer 17 Cara Isso É uma Magia Isso É uma Magia De Essa Magia Mas Não Cara Não Tem Mais Quatro Outra Magia E Passou De Boa Tinha Que Tentar Ele Desfiou Nossa Vez E Ele Falou Eu Seu Suque Esbarato Que Funcionou Comigo Tenebra Está Comigo Minha Mãe A Misa Atacou Ele Pelo Amor É uma Vadia O 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 Esse É o Mais Fácil Aparentemente O Cassius Tá O Mais Fácil Tá Mais Perto Aqui Ó E Te bate Com Islã Dá Um Islã Dunk Tá Errei Ralei 9 Uh Uh Ralei 11 Com Charge Mas Não Te pega Vem Pra cima Do Telhado E Deixa O Cassius Aí Sua Vez Finn Tem Duas Crianças Olimpílicas Aí Loquinhas Pra Te Bater Suas Criaturas Malditas Vou Dar Um Passo Pra Trás Aqui E Vou Atacar Essa Primeira Que Chegou Vem Um Passo Pra Trás Pega Sua Lança E Ataca Mas Cara Ele Faça Força Drenada Sua Força Não Consegui Levantar Lança Corretamente Sabe Tá Difícil Faliu Sua Vez Ah Vamos Acabar com as Crias Smite Certeza Não Você Não Você É Ah Tá Agora Tá Somado Já Smite Eu Tenho Bo Para Dessa Terros Dois Ataques Caralho Ele Errou Errou 28 Acertou Porque Dei Charge É Verdade Que Ah Tem 30 A 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 Tomei Duas Flachas Uma bate E resvala Na madura A outra Sete Cheio É Por isso Que Não Se Deve Atrapalhar O Discurso Do Milão Tem Que Ser Que 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 A A Eu Foi Fato Eu Fato Se A Próxima Vez Se Do K Deixa O K Terminar A Falar É Verdade Ele Podia Ter Contado Todos Os Planos Malignos Dele Sim É É Esquecendo Aqui Quanto Que Falou De Vida De Tudo Não Peraí Cinco Tá Não é Muita Coisa Não Bom É Muita Coisa Que A NU Vai Acertar Nunca Né Maluco Vai Ter Que Flankear De Todas As Maneiras Possíveis E Ele O Principal O Pior É Que O Fox Ignora A Dora Toda De Vai Fox Vai Fox Ele Tinha Dito Para O Arsene Que Ele Era Imune A Truques Baratos Se Você Não Está Pronto Para Ver Truques Baratos Eu Dou Um Passo Para Trás Carrego A Pistola Ele Te Segue Puta Merda Que Filha Dá Tem Uma Mesa Ele Consegue A Mesa A Mesa Eu Vou Dar Um É É Uma Magia De Toque Ele Não Toma O 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 Fazendo Isso Não É Ajuste É Um Ajuste Para Ajuste Ah Bem Você tem que congelar mais de área ofensiva ainda, tá? Mas pode congelar Pronto É Desgraceiro E Eu Atiro Na Cara Dele Uma Bala Lotada De Lamba Na Cara É Toque Né Você Falou É Toque Beleza Então Qual Toque Encostal Na Barba Dele Fala Que Barba Bonita Facilmente Quando Bate Ele A A Lamba Cobre A Cara Ele Fica Cego Por Uma Rodada Eu Tenho Seja Ou Não Tomou Fica Que Não É A Taque De Toque Beleza Então Você Puff Tem uma Bala De Lega Nele Acho Que Não Tem Dano Provavelmente Não Tem Dano Ah Ok Então Mas Lembra Que Na Rodada Passada Eu Sotei Três Shurikings Na Verdade Eu Ative Três Atacos De Toque Nele Manda Bala E Ele Tá Cego Manda Bala Não Bola Sotei Autoridade Essa É A Minha Parte Pronto Pronto Três Contra Autoridade Aí Vai Ser Três D Oito Ah Não Peraí Ah O Dono Esquece Tá Ok Vai Ser Dono De Fogo Três De Oito De Fogo Mais Seis De Furtido Tirei Um Opium Ainda Nossa Beleza E Você Acerta Ele E Mota Cara É Bastante Dano Ele Tá Bastante Machucado Mas Ele Tá Inteiro Desgraçado Como Eu Vou Jogar Lama No Meu Rosto Você Reclamou Dos Truques Não Tava Pronto Você Não Estava Preparado Você Luta De Badeira Desleal Agora Novidade Pelo Menos Até A próxima Rodada Ele Tá Cego Queria Vampirica 2 Ela Dá um passo Pra frente E ataca Você Fim Esses Bicho Ajusta Né Cara Eu Tô Casado Desgraçado Com elas Viu Dei 4 No Dado 4 Glória Senhor Então Né Essa Galera Eu Só posso Fazer isso Uma vez Por Dia Acabou Ela é inteligente assim? Só um? Eles sem inteligência O Cassius acertou Acertou Você usou sua arma de prata? Não, é mais um só Então peraí, eu recupero um pouco do meu dano aqui Então você acerta o golpe nela, faz um corte na pele dela Não perfura tanto quanto você gostaria Não entra na pele dela seu machado, mas faz um corte Ela vem até o Fox E bate Fox, dá uma pancada em você Ai bicho 21 te pega? Acerta por 1 de novo 3 de dano e você pegou nível negativo Aff Vez o vampiro cego, cara ele tá muito puto Desgraçada! Raposa maldita! E ele te ataca mesmo cego No mesmo lugar que você tá 3 chance grande de ele errar você ainda, mas... É raposo É raposo Eu acho Beleza, eu acho que eu acertei a CA, tá? Foi 26 aqui Deve ter pego E alto ou abaixo Fox? Alto Droga Cara, e ele desse a machadada com tudo em você Foi... 24 de dano Metade do dano né? 24 pela... Aliás, 34 pela metade 17 Nossa, que conta que eu fiz agora 17 17 E você sente o machado entrando em você Mas os minotauros com você Eles fazem uma barreira Bloqueando parte do impacto Cara Desculpa Bastante Assim, eu era pra ter morrido Mas tudo bem Obrigado pelos minotauros Tauron te salvou, cara Pinaco, sua vez Eu vou... Ah, eu recupero um pouco de vida Eu vou atacar a cria vampirica Ali a 2 Beleza É... Eu posso me esconder de novo? Dela? Pode ter essa ação de movimento pra se esconder e atacar Pode Então ataque só Pode Tá, qual é que a arca e flecha só vai um De qualquer maneira Você se esconde aí, abaixa um pouco e atira de novo Ah... Beleza Ah, você foi stealth, tá Calma Mais 2 16 16 Dezesseis Cara, como ela está de armadura, você erra Que merda Foda Cássio, sua vez Eu vou Eu vou acertar Vamos tentar acertar essa cria vampirica que eu acertei Com ataque de oportunidade Fazer... Fazer... Fazer um volta aqui 20 e 17 Peraí, o que você fez? Entendi Você acertei a vampirica? Atequei a... Atequei a vampirica 1 Beleza, você não tá com flunk não, né? Acho que o Fox não conta com flunk não Verdade Você acerta o primeiro ataque É... O 13 Quanto que a sua CA Desculpa, a sua... O que eu tô falando? Esquece Eu tô com metade Eu tô com menos 5 Porque eu tenho proteção contra... Eu tô ajudando E você corta ela Causa bastante estrago Faz um belo corte nela Arsene, sua vez Fox, se afaste E cura 5 Ok Eu dou um passo de ajuste pra cá e... Quero ver se você vai falar... As mesmas palavras que antes, anão Burning Hands Você... Abre as mãos Cego E solta fogo aqui, cara Esquentou Ele vira pro lado errado e fala Acha que isso eu ia matar Não tá vendo você, sabe? Não, mas... Role e vejam, hein Beleza, aquele a Vampirica tomou inteiro Ele... Ahn... Um outro cego eu pego o quanto de destreza Oi? Eu passei Ele perde toda a destreza e menos 2 de AC, eu acho Não, acho que não A destreza é só na AC que ele perde Ele é considerado... Tipo... Ele perde toda a destreza na AC Mas não no Reflect É, é... Ah, não, não Reflect Mas eu passei, eu rolei 22 aqui Eu tenho mais 4, precisa não Mas eu tomo metade Uhum Quanto que eu dano? Ah, eu não erro ainda 22 Cara, ele toma 11 de dano E a Kiria Vampirica toma 22 de dano Pumbado dano A Kiria Vampirica quase derreteu com isso, sabe? Tchaaaahhhh Ta pegando fogo ainda Faze daquele um clicar 3 Cara, depois disso, é eliminar tudo que ta fazendo e corte a pessoa de você Arsene Ta aqui pra tentar descer o fim Acho que não ele usa a lança Mas o primeiro passo Ele saiu da área Mas cara, se ta com azar Eu to, eu sei Uma mistura de azar com fraqueza e de perder outros sentidos Ela ativei a gente e bate Arsene Dezesseis Quatro de dano e um nível Isso deve ter reduzido o seu dono da magia, talvez, tem certeza, está no máximo Acho que sim Mas do Fox também, provavelmente deve ter tentado alguma coisa Estou com menos um nível com o virador Talvez sim, tem uma cria vampira que inteira em você, tem uma pegando fogo e atacando o Arsene Tem um em cima do Fox e tem um anão que daqui a pouco abre os olhos Nossa melhor aposta por enquanto está sendo o Fox, né? Pra acertar o anão? É O Kalil E o Kalil É que o Kalil precisa de um 30 no dado Sim, pra rolar Temos um 14 Arsene, aguenta aí Eu vou dar um passo de ajuste pra cá e vou atacar essa crevampira Só tem cover, tá? Mas pode atacar Tudo bem Tudo bem Ah, vai tomar no cu Já de mim Vou jogar mais um aqui Fala de novo Oh, gente, estou pegando minha mochila e não vou embora Beleza Ah, você errou, tá? Ah, realmente? Você errou sua arma Betterfingers Você bate nela, cara, mas tem tipo aquele equilíbrio assim e escorrega da sua mão a lança Uff, está no chão Gente, esses vampiros fizeram alguma coisa comigo, né? Estou conseguindo Não está dando não Está difícil Kalil, sua vez Ah, vamos nós Se eu rolar bem, pode ser que saiba o combate Se eu rolar bem Não, né? Vamos lá, não É agora Puta que caro É, só que não Rola de novo Agora a escrita, aguenta ali, aparece aí sua vadia desgraçada Peraí, eu estou colocando uma iniciativa dela Não, não perdeu um negócio, não Beleza, você acertou o golpe, não perdeu o condicionado, só errou o tiro Cetinha nele Mas, ah, peraí, você acertou o 27, o 27, o 17 seguiu O 27 eu estou cego ainda, acertou sim O 17 Pode mudar, é 26, viu? Como é? Porque a bandeira está na lança, né? É verdade Eu sei a bandeira Mas ele acertou O cara tem que tirar a bandeira então Tira o bônus da bandeira Até eu pegar e esparra a coisa de novo E droppou a bandeira, cara E a bandeira de vocês caiu no chão lá, mas cento E a imagem da Mantico é sobre a mesa, que é cheia de lama no momento Juntos com o reflux da mesa Uma vez Ele acabou de abrir os olhos É, na verdade Um mago desgraçado Ah, refluxos Reflexo 17, para poder perder o efeito Para tirar a lamanda dos cílios Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Qual que é o DC? 17 De reflexo Ela passou Ela abre os olhos assim Desgraçado Ele vai fazer aquela palhaçada de dúvida de me seguir ainda Não é possível O que eu dei dúvida? Você pode estar sendo retirado e sair daí também Eu vou tentar fazer com acrobacia Cuidado, o problema é que você pode sair da área do Cassius, né? Eu, com acrobacia eu posso andar o... Metade Tá na metade Aham Você não consegue vim desse lado? Andando metade 19 de acrobacia Hummm Não Meu CMB é... Peraí É a defesa Meu CMB é 25 Então você não consegue passar por ele Vida pega Então você perde a ação Se for ali Quanto mais eu vou usar Você pode me ver se quiser Quanto é a oportunidade que a gente faz isso? Peraí Não lembro Ou só para ir de ação Já te falo Pois é isso Eu vou levar uma alfada Hummm Deixa eu ver aqui 1v2tratandsquares E o ilusor novamente a gente provoca e ataca o cortolite Ah, rapaz É Eu vou passar por ele Mas ele é muito mais ágil que você Ok? Tipo, ele é um funking anão vampiro E ele te bate Pra abastar o desfojo dele Uaaaaaah Caralho Ralei 2 do dado 17 de pega Oh, bom Não Beleza Só perdeu o movimento Pronto E eu ataquei você e errei Pelo menos tá ruim pra todo mundo Pelo menos tá ruim pra todo mundo É Eu respiro fundo Ah, briga de travesseiro Uma luta de selos Tá É... E no caso eu não posso mais dar o passo de ajuste? Não, porque você tentou se mover Pode se mover de novo se você quiser É possível Eu queria acabar logo com ele Você pode me atacar se você quiser Tem outro de tucuja aqui do lado agora É verdade E se der um passo de ajuste pro lado O outro não te ataca É... Eu vou fazer o seguinte Eu vou... Eu vou gastar... Vou tentar com jurada excessivamente E usar um bunny hands logo na cara dele Beleza Que intenção vai ser esse bunny hands que morre e pergunte Ah, é? Você pode pegar o castro e pegar o fim Você escolhe só pra saber assim Caramba E as balas que tão voando? Olha... Já gastei os três Se você quiser você pode pegar os dois inclusive Poxa Seria gentil dividir o dela com todo mundo né? Caramba Eu vou levar uma fada Passa... Aja depois de alguém Aja depois de... Se bem que o outro... Eu olho pra... Ninguém te acerta mesmo Toma um... Um bunny hands aí É... Se for sentar alguém pega o Cassius que ele ta acostumado Eu dou um tiro normal Aqui é uma roupa dele O outro vai me dar uma tecla confundada Vai estar confundada com o Vampiro aqui Dá uma pancada VAMOS DADOS VAMOS Eu fico olhando aqui POR 16 Se deu a comparação do dano Mudou a comparação foi 7 Eu te errei Eu aponto o rifle com a cara dele E dou um tiro na cara Beleza Você acerta a sua arma é de prata Ah... Não É... Então você não tira no caso da arma de dano Maldito! Aliás, você causa 1 por causa do point blank shot Mano, eu acho que não ta somando o dano aí Porque só ta mais 1 de dano É, teria que ter mais 3 né Do... Do casaria É Vou colocar mais 3 aqui Pra gente ver o que aconteceu o dano Mas você causou Algum dano você causou Tem mais 1 do point blank também Esse eu contei Tá bom Cria Vampirica 2 Cara, ela vem em você Fim... E te bate Ah véi... Só to aceitando ultimamente E ela te erra Caralho mano Vamos falar essas questões Tão muito horror Tá difícil Não fala É todo mundo hoje Aquilo é Vampirica 1 Ataca você Fox de novo Agora ataque normal ser a oportunidade 22 Quarta de dano Nível negativo Caramba E a vez do Vampirão Agora Ele cura 5 Iiiiixi Bem Vamos ver o que eu consigo fazer Levanta a Bastard Sword dele E desce no... Na raposa maldita Que está atrapalhando o jogo inteiro Morra 26... É... 33 de dano Caramba Metade 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 Tem uma... Tem uma... 16 mesmo 16 16 de dano Tô com medo de 2 E ele tem curado sim Quando o turno do ar Eu... Eu não tinha curado Eu... Eu acho que eu não tinha curado não Tão curado Tão curado Por assim? Vai 3 Pronto Cara E você tá de pé do que cair Eu to queimbalando assim, eu to legal Eu to queimbalando por aparelho aqui Cara, ele ta todo Todo ferrado, mas ele ta em pé Segurando o braço dele com a mão, sabe Minha camisa do zodíaco, ta feia Ta feia a situação Inaco Bom, eu vou tentar, eu vou ficar invisível Vou pra trás do anão e agora ou nunca Você tem que vir aqui pra pegar flan aqui Espera, eu to desarmado Tem minotauro É verdade, da pra você vir aqui Aqui? Então você usa o bagulho do ninja Lá na swift action pra ativar É, é, é Beleza Você faz um jutsu, pfff, vira fumaça E aparece ai É, agora ou nunca, meu po É Vinte e nove, mais flan Vinte e nove, trinta e um Trinta e um Acertou Uh Puta Ela pula lá no telhado na cabeça dele E você causa Exatamente nove de dano E exatamente a vida que eu tenho Você pfff Faz um corte nele assim E assim, corte sabe Num Nooooo Ele vira fumaça Mata essa fumaça, pelo amor de Deus Destrói, queima e faz qualquer coisa Mata essa fumaça, pelo amor de Deus Eu acho que ela não volta mais Eu acho que a gente destruiu o cachorro dele A gente destruiu tudo, né? A raposa lá que eu balei, eu te viro a Flades. Menina! E vai... E vai dar um negócio estranho a junção com vocês dois. Não, obrigada. Ele foi pro estaco então, né? Cara, vocês não sabem, ele virou fumaça e no próximo turn ele pode começar a fazer alguma coisa, alguma fumaça, ir embora e tal. O assessor ir embora do castelo. Talvez eles tenham conseguido fazer alguma coisa em relação aos caixões. Sim, eles podem ter achado outros caixões. Vou concentrar, desceu um mago lá. Mendy, 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 Mendy. Na verdade eles têm um mago. Ixi. É, mas... Se ele tá usando o Mendy, ele tá concentrando os caixões até agora, tá? O que você acha que demorou 4 horas pra ele subir atrás de vocês? Ou então, na verdade, vou contar o que aconteceu pra vocês. Tem dois caixões inteiros lá, né, que vocês não destruíram. Eram de crias vampílicas. Obviamente os vampiros, mas os poderosos se apostaram deles. As crias não tem mais caixão, se elas morreram, elas não voltam. Ah, mas então foi o pai e o filho. Inclusive que essas crias aí, elas são nem recentes formadas, elas nem tem caixão. Elas eram soldados. Eu tô achando que eu fiz um mau negócio, um soldado queria ser mais forte. Mas... Cara, o problema delas não é nem a força em si ou o dano que ela causa, o problema é o nível negativo. Que a gente não recupera. E tipo, a gente... Beleza. A gente não tem como se recuperar até a gente voltar pra qualquer outra cidade. Eu acho que eu dei pra vocês os negócios do Padre Nassil, não tinha uma... Não lembro agora. Não lembro. Eu acho que tinha. Não era muita também, vocês pararam bastante coisa, mas não era muita. Arsens, sua vez. Aliás, eu coloquei o Cassius, desculpa, Cassius. O Cassius. É, eu... Eu não sei, eu vou... Eu vou vir pra cá. E vou atacar ele. Ah? Ah, por que você anda pro lado, Cassius? Esquece, esquece, esquece. Vou atacar ele. Tenta acertar a fumaça, não tem como. Não, ele foi embora. O vampiro já foi embora. Tá indo embora. Teve a fumaça, hein? Imbora. Você fica batendo pra ele. Muni, muni, muni. Mas eu posso ir pro quadrado que ele tá, então? Pode, cheiro é fumaça. Você respira vampiro atualmente, Cassius. Ele cheira gostoso de vampiriano também pelas suas narinas. E vou usar... Holy Shield. Todo mundo que tá adjacente ganha mais dois de AC. Então é uma magia? Não, é do Sacred Shield. Ah, beleza. Porque eu fico, mas eu vou atacar a unidade também. Então, ia ter. Acabou-se o smite de volta, porque o cara foi embora. Ah, sim. E você levanta as linhas pro céu e surge um pequeno escudo de vocês. Arsene, sua vez. Eu vou tentar uma coisa, vou no quebrar, provavelmente, mas... Eu quero testar. Dou um passe de frente pra cá. Faço o 4331 check e eu tento dar um bunny hands nessa direção. Beleza. Pode rolar. Se você falha, é só perder magia, tá? Não é tão ruim assim. Concentration check. Machou? Passou. É o bunny reedploráculo, tá? Ele tapou aí. Você precisa me tirar três níveis negativos pra ele começar a perder a nível. Beleza. Pode me dar bala. Nenhum deles passou no save. Só que eu... Foi muito bom, né? Dezenove. Bem, você incinera, você cria a vampírica. Ele até vira fumaça e até volta ao castelo, mas ele não tem caixão pra ele se esconder, então ele só morre. E a outra toma dezenove de dano. Ainda está viva, mas dei machucada. A Gwendolyn aparece saindo lá da casa com a lança dela e bate com a lança na cria vampírica. E mata a cria vampírica. Vira fumaça e vai embora e morre de vez. E sua vez. Eu vou pegar minha lança no chão. Todo triste. Eu vou tentar... Isso aí é só no movimento, né? É. Ah, mano. Eu só vou tentar atacar, tipo, todo cabisbaixo. Vai, Finn. Você consegue. Vai. Você consegue, Finn. Aí. Porra. Acertou. Só que minha lança é normal, viu? Sua lança não está de prata? Não está... Você não usou uma janela, ó? Não está nada. Não está nada. Bem, você causou um dano razoável. Está com um de vida, criatura. Calil, sua vez. Vai, Calil. Tem um vampiro com um de vida, cara. Um de vida. Ó, é duas fechadas. Um no Fox, um... What? Dê meu kill. O que importa é a quantidade de kill. Não importa de que é. Acerta o Fox primeiro, que você derruba ele e não tem quanto vampiro daí. Estratégia, né? Lógico. Estratégia. Ué. Deu um erro aqui. Agora? Estratégia, dizendo não, ataque a raposa. Beleza. E a primeira flecha certa é o suficiente para matar o vampiro. Ele virou fumaça, volta para o castelo, mas perece no caminho. É um pouquinho menos de dano que estava com o smiteível, que era só do outro cara. O Fox, você está com quantos de dano tomado? Todos. 30. Não, pera que eu estou com o nível negativo, eu não sei como é que funciona direito. Pera que se eu curar 30, eu me mato. É, cura 25 aí, vai. Não tem varinha aí por aí? A gente vai dormir também. Tem varinha. Tem umas varas aqui, pera aí. Ah, é para economizar. Cura 25 aí. Eu tenho um leão hands também para economizar. Marinho. Não, vamos lá. Eu tenho um leão hands também. Cura todo mundo 17. Só o Fox. Cara, e vocês veem rostinhos curiosos olhando para vocês da casa, sabe? Rostos de crianças, rostos de adultos. Eles acabaram de matar três crias empíricas e o chefe da guarda, que é o cara que vinha na cidade raptar as crianças. Ele era o contrato da cidade com o vampiro. E as pessoas começaram a aplaudir para vocês. Vocês se salvaram, nossos heróis. Vocês se salvaram, nossos heróis. Vocês se agarraram, otaram o vilão. Vocês são muito bons. Caio, eu com algum conhecimento posso chutar quanto tempo demora para um vampiro voltar à vida? Provavelmente só no próximo dia. Algumas horas, digamos assim, sabe? O tempo que vocês dormiriam, provavelmente. Menos mal. Se um vampiro morre e volta para o caixão, ele fica fisicamente no caixão a partir do momento que ele entra? Isso, ele fica no caixão até de se agenharar. Ele começa a agenharar um pouco até ficar normal. Ah, tá. Fox cura. 10 aí. Minhas magias acabaram. Você conjura magias de forma preparada ou é espontânea? Espontânea. Ok. Eu tenho uma perola de poder. Eu ia emprestar. Não. Fique com ela. Eu espero que esse tenha sido o último ataque por hoje. Sobre a coisa dos Restaurations, a gente tem uma poção de Restaurations com 25 cargas. Eu não sei como isso funciona. Uma poção com 25 cargas? 5 cargas? É o que tá anotado aqui. Tá errado. Não, é porque o Cargo tem uma varinha. É varinha, a gente vai dividir a cut. Cada um toma um goleiro. É uma liberada de 25 cargas. Mentira, tem 5 poções de Restaurations com 25 cargas. Ah, tem 5 poções de Restaurations, ok. Bem, quando vocês forem dormir, né, vocês têm chance de recuperarem os eventos que vocês perderam com as crias vampíricas. É, tenta depois de tomar poção de manhã, se for o caso. Só o Costello aqui, com certeza, vai precisar também, eu acho. É. É doido esse nível negativo. A diferença é que, por enquanto, é um nível negativo temporário. A poção é uma por todos eles, se vocês tomarem, eu acho. Não, sim. Mas é que, tipo... Se virar permanente, é um por golada. Quantos pontos de negativos vocês têm? Dois. E eu tenho fortitude em um. Mas quando vira permanente? Quando vocês dormem, vocês fazem um teste de... Um teste dependendo da criatura. Se falarem no teste, vira permanente. Ah, então é melhor tomar poção. É, mas é melhor tomar poção também não é. Mas melhor também não. E eu acho que o Costello tem um permanente. Então, se o Costello quiser tirar permanente, tem que tomar um gole só inteiro pra ele tirar permanente, sabe? Não, a gente não dormiu, não. Não, é que ele tá com o permanente do outro jogo lá, que ele pegou um pânico com as crias vampíricas. Antes da gente dormir... Ah, é! Lá na carroça, não foi? Isso. Ah, tá. Ah, pode crer. Um dos seus livros é de lá, o outro chegou agora, né? Olha, ah, então... O Fox, toma isso. Obrigado, obrigado. Eu tava ajudando, vocês viram que eu ia ajudar. O Fibio precisar de duas de qualquer jeito, né? Ah, é de qualquer jeito. Pode ser que ele rica com o Fikuriuma. Eu tô realmente chateado, tá ligado? Tô sentando na cadeira aqui, pegando um café, que tá jogado assim na lama, pegando café com lama, muito mal. Nossa bandeira tá toda enlameada, o Fibio. Toda enlameada. Eu, pra motivá-lo, eu, na minha rodada, desço aqui, na varandinha, pego outra mesa e deixo perto da gente. Não se preocupe. Do mesmo modo que existem muitas formas de reerguer mesas no mundo, pode reerguer sua bandeira. Ó, nessa luta eu fui mais um fardo do que ajudei. Não, não tá certo isso aí. Fim, foram os seus bandos que nos ajudaram a vencer essa batalha, não se desanime. Não, não, tá tudo errado. Tá, eu preciso treinar mais. Preciso dar um jeito, porque desse jeito não dá. Quando ele começa a falar, eu dou um tapa na cara dele, falei, você vai voltar com nem que você era pro nível 1, toma um jeito na tua vida, para de palhaçada. Quanto mais nível negativo ele vai tomando, mais ou ele vai voltando comigo. É, ele vai tomando, né? Você toma nível negativo, vai regredindo, o que que é isso, meu filho? Dá duas porções de todinho pra ele, vai. Vou dar, cadê essa pera? Cuidá a pera com leite pra esse menino, amor de Deus. Ah, de volta nível 1, eu quero ir pro castelo, eu quero o meu todinho. É, bem isso. Ó, Fox tinha dois níveis negativos, uma poção resolveu. Quem mais tem mais de um nível negativo? Eu tenho dois, eu acho que compensa eu tomar um pra tirar o nível permanente, e eu faço o teste, e se não der eu... Faz o teste primeiro. Porque se você usar a poção agora, você vai precisar tomar duas. Uma pra tirar o nível negativo permanente, e a outra pra tirar o nível atual, certo, Caio. Se você dormir e passar no teste, você vai precisar tomar uma. É, é isso que ele falou que ia fazer. É. Então, dorme primeiro, se você passar, a gente só gasta tomar com você. Quem mais tá com o nível negativo? Então, uma coisa que... Pra vocês saberem, só conseguem tirar um permanente por semana com essa magia. Então se ele dormir e não passar no teste, ele vai tirar um nível e o outro vai ficar. Então toma logo, dois. Pra as duas logo, hein. Tá. Pra Deus. Mas se ele... Pera. Ele só consegue tirar um nível permanente por semana, é isso? Semana. É. Toma de uma vez, então. É, então. Então foi duas pro Fox, duas pro fim. Sobrou uma. Não, foi uma pro Fox, não foi? Uma pro Fox, ele não tava permanente. Ah, na verdade. Uma pro Fox. Uma pro Fox, duas pro fim. Sobraram duas. Ah, quem mais tá com o nível negativo? Só. Graças a Deus ninguém. Eu tô. Então eu também. Ah. E é isso. Sobrou uma poção, gente. Mas você não pode fazer o teste? Posso, posso. Verdade. Vou fazer o teste. Vamos tentar fazer o teste. Beleza. Então vocês... Fazer conta do Ni. Fazer turnos, qual que é a ideia de vocês? Melhor turnos, né? Turnos. Uhum. Bota as crianças pra fazer turnos. Tipo, qualquer coisa vocês gritam, criança. E vocês colocarem os dois conjuradores pra dormir? Basicamente, né? Ou... Tão precisar todos uma vez? Como a gente fica em conjurador? Todo mundo é conjurador aqui, né? Menos lá que eu não. Menos eu. Vocês podem deixar a cara acordar enquanto todo mundo dorme. Se dá merda, a gente não é pra acordar vocês. Pode ser. Ah, eu vou induir também. Ah, eu não usei nenhuma aqui. Ah, eu não usei nenhuma aqui. Ah, eu não usei nenhuma aqui. Ah, eu acho que o Cassius também não. Eu só tenho que recuperar ponto Key Point, mas eu fico. Eu só tenho que recuperar Smite Evil e Leon Hands. É, então vocês vão precisar fazer os... É verdade. É que eu preciso recuperar meus Key Point lá. Ó, agora são mais ou menos 10 horas. Se vocês fizerem dois turnos de vigia, vão passar aí umas 10 horas da noite, né? 22 horas. Vocês vão gastar 16 horas nessa brincadeira. Certo? É, né? A gente pode fazer três turnos de vigia. Então, vocês vão estar... Vocês vão estar acordados e bem, digamos assim, às 14 horas do dia seguinte. Vocês tem dois turnos de vigia. A gente pode fazer três turnos de vigia, não? A Gwen não consegue se acordar? Posso ficar. Posso sim. Ela não... É, então deixa ela ir. A gente precisa recuperar pra voltar lá pro castelo amanhã, né? É, qualquer coisa também eu divido com ela, porque de qualquer maneira ela precisa dormir pra ir, né? Não pode ficar virada pra ir. Sim. É, ela vai ficar... Ela vai ficar com um cansaço. É isso só. É isso só. Tipo, hoje, às 10 horas, os dois dormirem e acordam às 14 horas, né? A gente não pode dividir em três grupos? Eu vou fazer diferença, você tem que dormir 8 horas de qualquer jeito. Eu acho que 14 horas tá bom, que a gente vai à tarde mesmo. Vamos fazer diferença se a gente for de manhã à tarde. Cara, se ela dormir tipo das 5 da manhã até, sei lá, umas 10, 11 horas, ela vai tá... Coisa? Cansada ainda? Ela tem que dormir 8 horas, teoricamente. Não, não precisa. Não, não precisa. Pra recuperar tudo tem que ser... Pode dormir menos, ela pode sim. Pode fazer um som forçado. Ela dorme... Cansada, né? É. A gente dorme 8 horas, ela dorme menos. 3. Beleza. Então, vocês dormem. Agora. E amanhã, mais ou menos, umas 10 da manhã, estão todos acordados e dispostos. Quantos pontos de vida a gente recupera por dormir mesmo? O nível de vocês. 10. Vocês... Rola o seu teste de fortitude, Fael, se você for de negativo. Vai, Fael. Desceu. Desceu, eu já te falo. Fael. Fael. Desceu... Não é muito alto, não. Por fim, não passou. E é bardo, né? Bardo não tem fortitude. Passou a orácula. Na verdade, não sei se tem fortitude. Não é clérigo. Quanto isso rolou? Tô procurando aqui um negócio. Passou, passou. A gente passou. Acho que é uns 16, 16, 15, uma coisa assim. Passou. Ah, era 14, achei. Aí você... Tá cortando ou sou eu? Passou. Ah, tô te cortando, Caio. Tá cortando. Me cortou? Me cortou? Me cortou. Me cortou bastante. Me cortou bastante. Sim. Eu tô... Eu tô... Arrabiado ainda, parece. A sua voz ficou muito baixa do nada. Ah, eu posso ter passado o microfone. Melhorou? Por enquanto, tá de boa. Beleza. Então, ah, vocês dormem e você se sente novamente recuperado da noite da batalha e estábio novamente pela manhã. Todos vocês estão bem. Vocês acordam praticamente na totalidade de suas forças. Vocês estão talvez cansados, talvez motivados, mas estão bem. O que vocês fazem? Bom, a gente tem que voltar pro castelo. Continuar a batalha. É. Parece que é o que a gente tem que fazer. Vamo lá. Beleza. E vocês, novamente, voltam até o castelo. Cara. Eu tenho que arranjar os inimigos pra vocês matarem uma galera aqui. Tá me cortando? Ah, caramba. Não sei muito o que eu vou fazer, eu acho. Ah, mas essa é a tela do ouvinte. Ué? Vocês me ouvem agora? Bem? Não, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Por enquanto. É que tá cortando, na verdade. Gente, o que eu posso fazer? Você pode sentar e sair do Discord. Peraí. Eu tinha esquecido. A gente tem que ir abrindo as janelas, né? A gente não abriu nada, a gente devia ter aberto. Eu acho que a gente não conseguia, não sei. Por algum motivo. Que? Ia demorar pra abrir a janela. Ou não tinha janela, ou... As janelas estavam muito travadas. Vocês conseguiram ter que abrir alguma coisa, mas... Ah, beleza. Ahn... Ok. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Eu entrei e saí do Discord aqui. Se quiser, tenta trocar o servidor. Isso aí. Se ajuda. Tá ruim ainda? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Se vocês me ouvirem, eu troco o servidor. Beleza. Deixa eu só reagir aos inimigos que vocês mataram a galera aqui ontem. E vocês chegam em frente ao castelo. Vocês percebem que houve um pequeno esforço em tentar consertar o portão, mas eles desistiram. Aparentemente demoraria tempo demais, eles não tinham recursos pra isso. Então o portão está semi-consertado, mas ainda está quebrado. Vai aí, Cassius. Aproveita que a mesa já está aí. Coitado, o cavalo da Gwendoly ficou pelo castelo, né? Essas horas já virou... Nightmare. Tô... Tô indo com a mesa, né? Dá uma olhadinha aqui por cima pra... O portão aqui tá aberto? Tá. Eles tentaram consertar ele, mas eles desistiram. Eu vou em stealth. Eu vou atrás do cavalo. Eu só tô tirando três em stealth. Ui. Ah, eu vou tacar um Perception, né? Porque eu quero ver se não tem ninguém. É, dá uma olhada pra ver se não tem ninguém aqui. Cara, vocês acham que eles estão meio desvanecidos, sabe? Talvez eles não sejam com tantos mais homens sobrando. Vocês mataram uma boa parte dos homens ontem. Três homens foram assumados com as empresas empíricas tetra de vocês e, evidentemente, não voltaram. Gostado, desiste de rolar babo, cara. É, eu... Não vou rolar mais nada, velho. Caralho, três. Caralho, três. Eu só tô tirando três. É. Eu vou ser um standard. Vai pro Firefly. Então... Ele pergunta, pra onde vamos agora? Qual é a ideia de vocês? Ah, leva pro grande salão lá. O Fox, onde você viu os bichão lá? É... Lá é onde... O caminho que eu fui... Foi pela... Mais ou menos onde estavam as crianças. E tinha escadaria que eu disse que não vá por aí. Ah, sim. Então, é pra lá que nós vamos. É, eu tô cansado. Eu não aguento mais esse castelo. Eu tô bravo. Esses bichos ficam me mordendo. Eu não tô gostando dessa situação. Ai, ai. Cadê o todinho do menino? Cê vê ele tirando o bolso e chupando o caladinho. Ah, aguento me falar. Ao invés de vocês preferirem, ao invés de a gente ir pra parte de baixo, pra chegar lá. Podemos chegar no salão... Ahn... Por aqui, por esse andar também. Vambora pela porta da frente. Então vamos. Bom dia, gente. Cássio, cê chega chutando a porta. Só tem um mago, um bicho, um outro bicho. Vambora na porta da frente. É verdade, eles têm um mago ainda, né? As palmas daquela população e o sorriso das crianças estão me motivando. Gente, esse castelo não tá fazendo bem a ninguém. Wander, vai, lida o caminho, vai. Mostra o caminho, vai, vai. Peraí que eu tô cansado desse lugar. Peraí que eu sou atualizando o Roll20. Peraí. Roll20. Ah, Finn e Kalil, botem uma bolinha azul em vocês. Como põe bolinha azul? Eu não... coisa. Pronto, tomo lado. Quando to aqui, ainda deve ter alguma... Beleza? Bota uma bolinha laranja. Eu não sei pôr bolinha laranja, nem azul. Por que ela tá diferente? Porque ela tem cheio de odas, vocês têm... Porque eu não tô de palhaçada no grupo. Vocês têm lifelink, ela tem cheio de odas. Tá boladona, então. Ela precisa sair do grupinho pra ir flanquear. Kinako, você usa alguma armadura? Peraí que eu não ouvi nada, fala. Você usa alguma armadura? Eu uso. Não ando pelada por aí. Era só caso você quisesse medic armor. Não, eu tenho armadura. Eu quero, eu quero. É melhor ele, ele vai pra frente e não usa armadura. Peraí. Você ia fazer sim? Nunca vou com armadura. Nunca vou com armadura, problema é esse. Ah, eu não quero. Eu não quero. Ué, por onde? Aí é parede. Ué, por onde que ela passou? Eu não tô vendo ela. Por dentro do ceneiro, povo. Eu não sei. Eu não sei. É difícil aqui. Vocês tão achando que vocês são fantasma que você atravessa na parede? Jogo errado. Sua armadura já dá mais falta. Ah, minha armadura? Sei lá. Minha armadura dá. Nossa, você é... Você é a baixa? Cara, mas você é preso. Vocês tão reclamando o quê? Tô reclamando como vou pra frente. Beleza. Vamos subir essa escada aqui. Ok. Vai na frente, Cássio. Vamos ver se o padre tá ali morto ainda. É, deve ficar. Vou com Tauron. Nossa, é verdade. O Kulfi tá ali ainda, né? Padre Nath, nosso grande amigo. É, espero que ainda esteja ali. Ah, se você quiser. Exatamente o que eu fui ver. Não, tá lá, beleza. Se você quiser, eu posso soltar em você também. O padre continua morto. Tá bom. Ah, segura suas magias, Fox. É porque eu vou usar em mim. Aí eu posso usar a pérola do Podessa. Aí ela só vai recuperar minha medic e arma de confedito. Você pode utilizar ela pra recuperar outra magia, né? Espero que a gente tenha a oportunidade. Tá tudo escuro. Tá tudo preto. Ah, achei. E vocês sobem... Pra cá. Ok. Sobem essa escada e chegam aqui. Vem! O corpo do Padre Nath sumiu. Eita, nós. Se tornou um monstro. Jogesca... Vamo embora. Eu achei massa esse mapa aqui. Dá pra ver o mezzanino, né? Vamo embora. Eu achei massa esse mapa aqui. Dá pra ver o mezzanino, né? É então. Tem uma porta aqui do lado. Biblioteca. Tem uma porta aqui na frente que eu acho que nem foi ainda. A Glenda me fala. O salão fica aqui em frente. Quer ver o que que tem nessa porta aqui? Eu tô curiosa agora. Tem caixão. Caixão é um mago. Eu vou abrir aqui devagarinho. Beleza. Você abre a porta, rola o stealth. Que maco. Ok. Se sair três, eu paro de jogar. Só por favor. Melhorou. Beleza. Você consegue... Qual é a sua... O que você consegue ver aí? Eu não sei quanto é a sua visão, na verdade, dali dentro. Tudo. Até lá no fim. Ah. Você consegue ver. Um homem. Vestindo roupas pretas. Sentada. Sentado, né? Numa cadeira. Lendo um livro. É o mago. É o Peppa. É o Peppa. É o Peppa. Felipus. O necromante. É o Peppa. Vambora. Deixa ele aí. Ele tá lá lendo... Ele não percebeu vocês, tá? Ele tá lá lendo um livro. Um livro bonito, sabe? Tipo... Feito de couro. De alguma criatura exótica e tal. Assim. Off. Off. Vai lá ainda te negra. É isso que eu ia falar. Eu... Eu... Ele tem muita vida. Eu posso ficar invisível e matar ele. É difícil, tá? A vida dele tá saindo da barra. Nossa. A vida dele tá saindo da barra. Deixa uma... Deixa uma false life essa magia. Ele é um mago preparado. É a magia... A melhor magia de necromocila, meu boss? A gente vai matar esse cara aqui, né? É, não. Vamos pegar ele que tá sozinho. Só... Chega invadindo. Esses palavrinhos honrados. Ah, tem duas armaduras. Ah, tem duas armaduras. Eu não sei. Que que é essas armaduras aqui, Caio? Elas parecem muito com aquelas que se chamam pra lá embaixo. Ah, tem duas armaduras que vão com certeza atacar a gente. Caralho. Eu não sei se tem mais no canto que no canto eu não tô vendo, né? Esse é o meio do salão. Eu só nem ficar muito tempo aí, você tem que todo mundo na rotinidade, tá? Não, então... Vai só a Kinako pro perto dele. Calma, calma, calma. Vamos invadir, vamos invadir essa porcaria. Eu quero me matar igual desse cara. Eu quero ir embora desse castelo. Vai só a Kinako pro perto dele. Sai todo mundo da frente do Kalil. E a gente atravessa o Kalil depois. Mas deixa a Kinako que o Kalil gire em primeiro. Bom, já mete tiro daqui nele. Mas se eu... Mas... A Kinako talvez consiga chegar perto dele, eu acho. Só toma cuidado... Que? Toma cuidado pra... Caso ele tenha armadilhas ou coisas do tipo. A Kinako consegue ver ele se tem armadilha mágica ou coisa assim. Magia se preparava. Pô, não tem um alarme aqui perto não. Vai que alguém entra e tem um alarme. Então, é isso que eu tô perguntando. Isso é. Armadilha mágica? Não sei se eu vejo. Não só alarme normal, mas tipo... Se ele tivesse conjurado uma magia de alarme. Um... Ladino conseguiria des... Encontrar, Kai? Sim. Não. Considera como uma... Luzia mágica. É, então vou... Vou ver se tem alguma coisa, né? Eu já tô com ação preparada, pelo menos. Pra eu soltar de uma flechinha de graça. É, qualquer coisa o Kalil ataca e a gente entra, né? Beleza. Você vai tentar entrar, Kinako. Você vai tentar investigar se tem uma armadilha e tentar entrar, isso. É isso? Hum... Que hora. Ai eu por mim já atirava nele. É, eu acho que é melhor atirar nele. Melhor fazer isso, até porque se você for sozinha pra lá você vai sair do range do Studio Order. É... É... Eu vou andar pro lado e... Vou sair da frente do... Kinako pode fazer, se você quiser. É... Vim pra cá e entrar em cover. É, eu tinha pensado nisso também, aquilo ali. Não, o problema é se tiver alguma coisa que toca, alguma coisa que atrai, que ninguém sabe. Ah, ataca ele! Ataca ele porque... É, vai, vai. Mas... Mas... Mas nessa ordem, o Finn canta, eu ataco, o Cassius entra. Sim. Beleza. Tô levantando a bandeirinha. Vamo lá, galera! Beleza. Rola em... Todo mundo... Stealth. Vamo ver quem vai ter turno de surpresa ou não. Eu de novo? Já passou. Já passou nesse teste. Ih, Stealth. Bicho, sou Stealth. Vai lá, Cassius. Vou entrar tropeçando ou sim ou com certeza? Bora, tamo junto que eu tenho menos dois. Caralho! Não no dado, pelo menos. Eu tenho menos três. Caralho! Tu é super Stealth, cara. Beleza. O Fox passou. E eu tô lá sentado no banco, basicamente. Não tá nem sabendo o que tá acontecendo. Tava lá sentado em Stealth, tá ligado? Ó, ele tá tipo aqueles bêbados deitados no banco da praça. E eu tava avaliando a arquitetura do local. Vou rolar o Stealth da tiazinha aqui. Estou indo ali? É. Ela tá até pra trás, eu acho que nem ia. Bem. Ah... Não percebi. O Fox e a Kinako. Vocês tão começando, de repente ele olha pro lado e percebe que tem alguma coisa aí e já começa a levantar e apontar os dedos pra vocês. Role iniciativa. E no caso a Kinako e o Fox podem agir. Ah, estou sendo surpresa. É, né? Veja só. Veja só. Ele vira quem está aí. Quem ousa atrapalhar Pepos, o magnífico. Pepos não. Pepos, o magnífico. Que coisa boa, né? Vou colocar uma boa. Música aqui. Você deu. Foi sorte viu Pepos. Porque se alguém fosse maior, você tá mais cego. Beleza. Pode agir aos dois que estão sendo surpresa, que no caso é o Kinako e o Fox. E o Fox? O problema... Bom, eu acho que eu vou entrar e me esconder aqui. Beleza, então. Cai, não deu tempo de ativar alguma coisa, né? Não, não. É, se você cantasse o negócio acabaria. É. Espera. Vamos! Peguem eles, amigos! Vamos que derrotá-lo! Fox, pode agir, se tem uma ação. Que maldito. Uh, rapaz! Tem mais magia forte aqui. Ixi. Animador. 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 Carinhoso. Beleza, então. Fox, taca sua pistola. Seu mosquete dá um tiro. Pode mandar bala. Literalmente. No seu caso. Então... Eu acho que isso foi uma escoisa, né? Foi. Fale na arma. A arma de fogo tem umas treta. Não foi. Sua arma não foi nem crítico normal, cara. Sua arma crítico dela é diferente. Ela... Entupiu. Ela fica com o status de Broke. Beleza. Puff! Explodiu a bala dentro da arma. Puff! Sai pobre pro outro lado. Agora rodou... Esse mago é muito poderoso. Afetou minha pistola daqui. Agora rodou o turno da primeira vez. Ele é burro? Você é burro mesmo? Eu... Organizei... Eu caguei. Eu joguei minha iniciativa. Você é burro. Ah, tá. Beleza. Pode caça, você é primeiro. Que bom, né? Assim quem fica trazendo tudo pra depois de você? É... É, então. Eu vou chegar aqui na frente. E... Não, esquece. É muito aqui. Passinho. Passinho pro lado. Passinho pro lado. Passinho pro lado. Do jeito de eu abrir algum mundo. Vamos esquentar, Thatcher, dentro da nova. Vai, vem. Obviamente eu vou ficar bem atrás Tácher. Bem de boa aqui. R paralisa ver. Porque é claro, sempre que tem uma armadura na sala, ela se mexe, é super normal, e ela era exatamente igual àquela que vocês enfrentaram antes, sabe, é uma armadura, aparentemente, sem ninguém por dentro, apenas uns olhos espectrais, você consegue ver um esqueleto espectral sendo armadura, e ela se move até você, Cassius. E ela te bate com o machado dela, levanta o machado e desce o machado, 21 a gente pega não, né? Não. Você levanta o escudo e bloqueia a machadada forte no seu escudo, cara, ia doer essa machadada, ela era bem violenta, desde a Gwendolyn, ela só entra até aqui, e fala, quem é você? Não te conheço! Aí, o mago vira pra lá, Gwendolyn, não é? A filha, a filha do varão, meu nome é Xeripus, sou um mago, tinha uma torre nas redondezas, quando ouvi dizer que o local está infestado de motos vivos, vim aqui pra ver com meus próprios olhos e oferecendo serviços, felizmente, eles foram bem preventosos, eram maduras assim, sabe? Kaliu, sua vez. Pronto, agora a gente derrota ele, já que ele acabou de falar tudo, plano maligno. Já que já fizeram o favor de entrar na frente, né? Ah, o pior é que não foi nem intencional, cara. Não foi nem intencional. Que saca, que saca a gente ter sentido essa ideia, não foi. Bom, ahn, bom, bônus tá ativo aqui, eu não sei nem se eu ataco ele. Ah, vamos atacar ele, né, ele é um mago, não tem muita defesa. Isso tá lendo, né? É. Tá ligado, tá ligado, ele que fica ativo ali. Mas os dados também não ajudam. Tá ligado a bandeira esse negócio? Tá, infelizmente. Cara, você saiu pelos dois ataques. Porra! Aí sim. Aí sim. Ah, sei lá, depois daquele anão. Mas acertou mesmo? Acertou duas cópias? Não, acertou mesmo? Cara, parece que acertou ele mesmo, ele não tem cópias aí. Talvez tá indo pra seu turno, mas não tem muita. E que você acha desgraçado, ele gospe sangue assim. Bem, esse armador aqui também assume a forma de uma criatura fantasmagórica e rumo na direção da Gwyndolin. E ataca. 18 eu peguei ela? Não aconteceu a dela. O que foi? Ela deu charge? Ah. Não, ela só andou. Não deve pegar não. É, ele pegou em cima, mas eu tenho que desgraçado essa dela. Cara... Ele faz um corte nela. Quem mais gasta as minhas magias é a Gwyndolin. Ela tem que estar mesmo, gente. Tem que pensar nisso. Vocês têm dinheiro? Ela não tem. Como que ela não tem dinheiro? Ela tem um castelo. Cai, por favor. Eu tô tudo no pai dela. Até a armadura aqui é melhor que os negócios dela. Para. A gente é 9 nesse jogo. A gente não tem dinheiro também. A armadura dela dá 6 de bônus, gente. Não tem dinheiro. E se vocês não têm dinheiro, imagine ela. Ela podia ter pegado aquela full plate da outra armadura que caiu dessas aí. Isso é verdade. Isso é verdade. Porque se você olha para ela, ela tem um castelo. Tipo, se você olha para mim, eu não tenho nem arma mágica. Mas você é o filho largado. Obrigado. Tua vez, Fox. Vamos lá, né? Fazer besteira. Eu tenho que começar a ter mais coisas para não atacar os amiguinhos. Porque o que eu tenho de coisa para atacar amiguinhos é fantástico. Parece bom e punha ao mesmo tempo. É... Eu acho que missão mágica é um certo bago, né? Pronto. A menos que ele tira que a magia shield ativada. Se tiver, não funciona. Mas... Estilo de bloquear a missão mágica é uma atividade muito bizarra da magia, mas funciona. Tá. É o preparação. Se ele começar com o jurado, eu dou um tiro nele. Beleza. Uma vez do mago. Ele olha para você assim. Você atirou nele antes já? Não lembro. Você errou a sua... Sua atua boa aqui, né? Lembrei, lembrei, lembrei. Uhum. Ele encara vocês assim. Procurando quem parece ser a pessoa... Mais frágil, talvez. Óbvio que eu. Não. Ele olha para você, Fox. Em seus olhos. E ele começa a pronunciar palavras arcanas. Aff. Aff. Tem que descer dessa bosta aqui? Ah, tem. Fantasma é o killer. Eu não sei o que falar, mas espero que seja pacífico. É uma magia que ele faz surgir o seu maior medo. Sabe? Aí você tem que passar em... Um boleto gigante. Você tem que passar em dois testes. Um de Will. Se você passar, você desacredita, né? É menosão. Você dá desbilhinha, né? É menosão e acaba. Se você não passar, você faz uma shortitude. Se você falhar... Machuca. Se você for imune a medo, você é imune a ela. Sim. E se for teste em medo, você ganha mais quatro. Inclusive, você tem mais quatro perto do Cassius. De mais quatro perto do Cassius. É verdade. Tem mais quatro perto dessa magia. Eu também te amo, Cassius. Cassius, mais quatro contra o boleto. Meu Deus. Você vai tentar dar um tiro nele? É, ó. Ah, de qualquer forma, foi... Isso aí está sem o bônus de Cassius. Beleza. Cara, e ele começa a congerar palavras, assim... Ah, chato. É, tá bom o tiro primeiro. Pra que você cancele a magia. Dá um tiro. Sim. Era um míssel mágico. Mas tudo bem. Ah, um míssel mágico. Beleza. Ok. Pode mandar. Beleza. Você acerta. Eu tenho que fazer o combo do seu cheque. Descer, acho que é 15. Não lembro agora, mas eu baixei. Eu tome. Eu estou até em concentration aqui. Vou rolar um... Acho que eu coloquei aqui. Tem concentration. Tem. Coloca o concentration aqui. Se for é aberto. Você tá, eu errei. Vamos ver qual que é a dificuldade. Eu acho que é 10, mas o dano da magia é tomado. Não tenho certeza. Se for, eu acho que eu passei, né? Se for, você passou. Concentration. Na minha memória, era metade do dano. 10, mas a metade, talvez. Injury. 10, mas a mage taking, mais o nível da magia que eu estou conjurando. Então é difícil. Porque eu tive a magia de nível 4. Então eu decidi... Era... Eu não passei. Eu perdi a magia. Claro, senhor. Então você vai se concentrando. Os olhos ficam vermelhos. Em volta de você, Fox, materializa o seu pior inimigo, cara. Qual que é a coisa que o Fox mais tem medo? O boleto. Verdade, agora. Meu... Ah. Calma. Sei lá. Uma tesoura gigante pra cortar meu rabo. E você vem matar a lesão, na minha memória, gigante, assim. E aí você dá um tiro. A seta é em cheio, cara. Se eu ganho, que me sai, eu ganho. Ele tá dentro da sanha, mas a gente desolve. Eu olho pra ele. Tuxê. E ele fica muito puto com isso, desgraçado. Ah, assim, só vei. Se vocês mataram o lagos, eles fazerem uma magia. Vai dar, assim. Essa é a ideia. Ah, a Gwendolyn, curacinho, foi. E a Gwendolyn, ficou com o paro com a machada que ela tomou. Eu só ando pra frente. E fico perto da pessoa. Pinaco, sua vez. Você não está sendo vista, tá? É. Se eu matar o maga, tua armadura some? Não necessariamente. Eu vou... Eu não posso chegar até lá por enquanto. Eu posso andar pra cá sem ser vista ainda? Você pode enrolar um stealth, mas é isso. Ah, vamos... Vamos tentar. Trinta e um. Tranquilo. Você vai passando por aí, você pula a stage de livros, quando ele leva a missão mágica na cara, ele perde a concentração, te esconde através desses divãs aí e anda até aí. É dezenove que eu tirei. Isso é uma certa. Você mata o maga. Ele que é ataque, cara. Dez o CA. E ele cai no chão inconsciente. Ele está vindo, está com um de vida, mas... Caça a sua vez. Está com menos um de vida, não um de vida. Pessoal, por isso que eu me concentrei, me especializei em conjuração. Essas coisas de necromacia só da pão de vida, não protege nada. Eu vou atacar essa Armor 2. Beleza. Eu acho que você errou a chifrada, tá? Você errou os dois, na verdade. É uma Madura, after all. É, full plate. E você vai atacar a Madura, mas ela esquiva do seu Machado da vida e do seu chifrado. Fim de sua vez. Ahn... Deixa eu ver aqui um... Isso aqui, cara. Fichando. É, não sei. Eu vou vir aqui e atacar essa Armor 1. Beleza. Você dá uma passo pra frente, pega a sua lança e enfia a arma 1. Acerta. 15 de dano. Não, dá o dano. Você fica a arma... Bate com a sua arma na Madura, ela tá bem machucada. Ainda se mexe, mas o movimento tá uma usa variada. Ela se mexe um pouco mais devagar do que ela se mexia antes. Quanto a Armor 2, ela ataca você, Cassius. Com o machado dela. Ahn... Puff. Desce a machadada em você. 15. Te erro. Decoendo-me. Ela dá um passo pra trás e bate com a lança dela na mesma pessoa que você bateu. Fim. Estou aí a armadura. Você faz um high-five de lança do ar, você sabe? Calil, sua vez. Já que já tá aqui, né? É o único alvo que tem também. Você acerta os dois golpes, causa bastante dano na Madura, mas ela ainda tá viva. Uhum. Essa Madura já morreu. Fox, sua vez. Caramba, minha arma tá com... Tá abissadinha. Eu puxo a pistola e vou dar um tiro nela com... Aquele golpe de fogo. Beleza. Você dá um tiro de fogo na armadura. Tchip, tchip. Pff. É dois DC de dano. E reflexo... É... 15. Tá em área aí, né? Tá. É. É um conezinho na frente. Flexos 15. Eu não sou uma armadura muito reflexiva. Você matou ela. Pff. Esse golpezinho de fogo, ele funciona assim. Se qualquer um dos dois DCs, eu tirar um 1, ela fica em broken. Uau. Caralho. Nossa. E já estando broken, é tenso. Se essa arma estiver em broken e explodir, ela causa o triplo de dano em mim e quem estiver perto. Nossa. Obrigado. Bom saber. Já aprendemos que não vamos ficar perto. Mesmo? Não. Eu tenho uma pistolinha, que é essa que é o ataque de fogo. E eu tenho o meu mosquete, que eu uso pras magias. Eu não consigo usar magia nessa pistolinha. Caralho. Só no mosquete. Beleza. Vou falar pra vocês. Ah, vocês têm... Vou matar o mago. Vocês têm spellcraft? Eu tenho. Olha o que a gente causa aqui os mágicos dele. Bem vagabundo, mas eu tenho. Eu mato ele, não vou deixar ele ir com um ponto de vida, não. 20 horas. Vocês vão lá e matam o mago. Beleza. Eu nem consegui ajudar. Tô bravo, hein. Sentei aqui no sofá. Beleza. Consegui explicar o que que tem ali, cara. Deixa eu pegar aqui o que que tem, não. Ele, peraí. Cara, você identifica as coisas que ele tá usando. Ele tem umas coisinhas bacanas até. Você para pra pensar, assim. Bem. Caramba, tá difícil aqui, hein. A gente sabe que algo de C.A. ele não tem. Ele tem um Robo of Bones. Nossa Senhora. Robo of Bones aqui, pra alguma razão. Robo of Bones. Um monte de boneco. Ele abriu a cipulada e tá lá. Várias coisas. E é, se for que ele tá usando, ele consegue tirar esqueletos dele e colocar, sabe. Conjurar esqueletos dos Robo of Bones deles. Até alguns esqueletos guardados. Ele tem uma varinha de mísseis mágicos de caixa level 5 com 10 cargas. Não dá nada. Ele tem um Loucalfo Existence mais 1. E um Secret of Inspiring Inteligência mais 2. E um Spamuck. Tem mais alguma coisa aqui pela sala ou não? Cara, tem vários livros contando histórias de famílias e coisas assim. Tem plataria, tem algumas coisas que valem dinheiro. Mas nada que seja realmente muito relevante, sabe. Não vale muito dinheiro também, ao menos você quer levar o sofá e ir embora e vender. Eu acho que a Gwyneth não vai deixar. É, então. Mas a Gwyneth não segue... Pode falar. Podemos pegar o sofá só fazer proteção também. Mas a Gwyneth não segue a estudante de vocês e vai achar a Madura que vocês mataram. Agora ela tá de full plate. Ah, muito obrigado. Ah, sim, agradece. E isso é bom que ela anda menos também. Ela não consegue vir lá à frente igual a outra. Carai, Jesus. Ok. Eu viro pro pessoal, então. Olha, esse mago tem um manto dos ossos que é capaz de conjurar esqueletos tirando do bolso. Eles têm uma varinha de missões mágicos. Que é bem forte, bem mais forte que a mim. Um manto da resistência. Que, como temos várias crias vampirias tentando controlar a nossa mente, eu acho que quem quiser aproveite. E uma tiara do intelecto mágico 2. É um item que aumenta a sua inteligência. Ah, eu acho que é só coisa pra vocês. Inteligência eu só uso pra skill. Fox, imagino que... Eu uso para as minhas configurações. Fique com isso, enfim. Ah, Gwyneth, ele tira 10 de vida aí. Por enquanto eu posso pegar os itens, mas quando resolvermos isso, se sobrevivermos, a gente... E ver como faz as divisões. Ah, você nem imagina. Nem imagina como funcionam as divisões. Você vai devolver tudo porque senão não é do nosso grupo, né? Mas... Mas... Ele é legal, deixa ele aí. Tá, por enquanto eu vou equipar aqui. E eu vou botar nos meus itens mesmo. Cara, cura 10 agora, né? Beleza, eu tô colocando a moda dela, calma. Tô. Quer que eu curo? Pode curar, você controle? Pode curar. Beleza, agora ela tem 18 de CA. E anda menos. Não pode ter 18, não pode ter 18 como assim? 18? Eu tô errado, peraí. Não pode ser 18. Só falta ter mais 9. Só que ela tem destras negativas. Não, não tem não. Agora tá com 20 de CA. Então, se dá certo. Vem recalcular. Beleza. E vocês saqueiam o mago? E agora? Qual é o próximo? A última porta. A última porta. É a porta do civil set. Eu fico andando e falei no Grimório dele. É, depois eu te faço esses dias que tem. A maioria é necromancia, tá? Ele tem outra coisa útil aí, mas a maioria é necromancia. Então, minha escola proibida. Ó, eu vou te falar o que tem aqui. Caso algo te interesse. Eu nem conjuro esse negócio. Nem se preocupe. Com a Grease, bem de arma, porque ele não usou, porque ele é burro. Ele vai conseguir aprender agora. Tá, beleza, beleza. Mas eu vou anotar aqui. Grimório do Necromante. Beleza, eu tenho aqui as magias dele. Pepos. Filipos. Aguindo-me, abre a porta. Ok, eu vou perguntar pra ela. Que aqui é onde a gente encontra, provavelmente, o pai dela mesmo. Ela fala... Seguindo este corredor aqui, chegamos até o grande salão do trono. Eu fui onde eu vivi pela última vez. Segundo o Fox, ele também encontrou meu irmão lá. Meu pai eu não sei onde está, mas os quartos deles ficam em cima. E somente assistindo pelo torres do salão. Eu acho que aquele cara voltou à vida, gente. É, isso que ele já dá pra ver ele. Vocês conseguem ver, só que ele está no andar de baixo, tá? Ah, ok. Ah, você sobe ou a gente desce? Beleza. Quando vocês entram aí... Cara... Puta que pariu. Vocês rolam um Perception. Hum. A gente rola ou você rola? Pode rolar. Deixa eu ver aqui. Perception. Eu estou lá no horizonte. Beleza. Uma bosta. Kinako e Arsene. Vocês ouvem, assim, que parecem risos de criança e barulhos de criança correndo, brincando e tal, sabe? E vocês veem, logo na frente de vocês, aí todos vocês veem. As pessoas podem agir, são os que passaram um teste de Perception. Dois garotos aí em frente, sabe? Pra educar, não vou dormir com essa risada de criança maligna aí no fundo. Um deles é um garoto super agitado, com uma espada na mão. O outro é um garoto super calmo, com um livro na mão. E os garotos estão brincando. Venha, venha! Vamos brincar, vamos brincar! Lá, menina, vamos brincar! E fala, eu não quero, irmão. Eu quero ler. Esquece isso pra lá, vamos brincar! Ele joga e fala, vamos, vamos voltar, vamos! E pega uma espada pra ele. Ele pega a espada. Ok, tá bom. Vamos brincar! E, cara, Arsene, você sabe o que é isso. Isso é uma round. Como você dá mais de round? De passado. Olhe, iniciativa, o Arsene e a Kinako. Que que é isso? Uma madilha mágica. Uma madilha mágica. Uma mágica, uma madilha fantasmagórica. Entendi. Beleza. Vocês hoje em primeiro. Vocês tem que, de alguma forma, tentar impedir essa round de disparar. E aí, primeiro ou que não? E como é que a gente faz isso? Olha, jogar água benta funciona. No foco de evocação. Magias de cura funcionam. Funciona. A gente tem água benta. É, Kinako pegou, se não me engano. Eu peguei, eu taco aí. É, vai lá. Beleza, então você pega água benta e joga nas centraças. Pode rolar. Pode jogar. Jogar, é, que é o que? A Holy Water, eu acho que é... Só dá o dano. Só dá o dano. 2d4, não sei. Deixa eu ver. 2d4. Tá. Beleza, só rolar. Como é que rola mesmo? Barra R. Barra R, 2d4. É que antes não tinha ido, eu tinha que colocar, mas não tinha ido. Beleza, aí você joga água benta lá, você percebe que a água interage com as crianças e deixa elas mais translúcidas, mas não o suficiente para acabar com a maldição. Arsene. Caio, essa hunt, ela tem dados de vida? Alguma coisa assim? Não, como assim? Ela tem vida. A gente não consegue jogar. Não, não. Eu não vou arriscar, vai, eu vou tirar no energy. E aí você abre as mãos, punça a energia positiva do seu corpo, assim, e você meio que anula completamente a existência dessas sounds. Vocês conseguem ver, por uns breves instantes, o garoto que estava com o nível, né, que soltou, ele pegou uma espada, e o irmão dele brincando de espadinha, assim. Vamos, vamos, lute comigo, lute! Lute, aí o irmão com a espada dá um golpe mais forte, assim, sabe, com a espada dele. Isso faz com que o garoto desequilibre, o garoto estava com o nível desequilibre, e caia aqui. Ele, aaaaaaah! O outro garoto corre, assim, no outro lado, irmão, irmão! Mas já está demais, o garoto está estrelado no chão. Nesse instante, Inaco, você sente uma vontade absurda de empurrar alguém lá embaixo. Você se sente, assim, como se você fosse o garoto que acabou de você derrubar alguém lá. Mas você se machacoalha a cabeça e você não está de passa. Que horror! E isso é o suficiente pra que o anão acorde ali pra vocês. Vejo que voltaram! Agora, no meu lugar! Cadê o café? O cara, posso tacar uma água benta na cara dele? Não, você pode. Pode falar, pode falar. Não, porque eu ainda tenho mais, eu peguei um monte. Taca uma água benta na cara desse da puta. Mas, devido ao adiantado da hora, paramos por aqui. Muito obrigado a quem nos acompanhou hoje. Tivemos até 33 pessoas na gente mais cedo. Não sei quem está aqui agora. Agradecer ao Antrax, ao Augustelos, ao Danilo. A Elétrico Skatebird, ao Fox. Ao Gerson CC, ao Geek Cause. Maranês do Brasil, que é a Maranês. Matianai. No Perchu. Pinheiro Bruna MG. Solo Cole. Sujiting BR. Talon Hansel. Voxer. E todo mundo que eu percebi aqui mais cedo para terminar a gente. Estava muita gente aqui hoje. Foi um dia bastante agitado. Muito obrigado a quem nos acompanhou hoje. E continuamos oportunamente. Valeu! 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 Boa noite! Até! Vamos lá, roda a foto de hoje. Tchau!